Agradeço o Band FM, Diego e Victor Hugo, com Bruno e Marrone, facas, aqui no Band Coruja, e é a vez deles, o Lu Cantor. Não fuja, é o Band Coruja, que tá no ar até as cinco, vejam quem chegou de repente, o conservo com o seu cabeção, nadeu e o vinheta, roubavam no jardim, esperando o programa chegar no fim. Lá fora o corre-corre, os blocos do lugar, era o Pedro e o Anselmo que acabavam de chegar, não fuja, é o Band Coruja, o Pedro e o Anselmo puxavam a agitação, chamando o tibetute pra alegria do povão. Meia noite e vinte e quatro é o que aponta o horário de Brasília. O Anselmo pelo seu cabeção, começou o Band Coruja, a alegria vai começar, o Anselmo e o Pedrão, trazendo a animação, corteiros vigilantes na escuta de plantão, aperte o seu cinto, o show vai começar, a Band FM sempre em primeiro lugar, não fuja, é o Band Coruja. Uma ótima madrugada pra você. Agora, falando bem alto, bem alto, não, não, se eu gritar aqui, acho que a minha voz, minha voz acaba antes de uma da manhã. Do jeito que tá, meu Deus do céu, você volta de férias. Olha, não, não é corpo mole, viu, seu Ivan, boa noite pra você. Boa noite, Pedro. Não é corpo mole, eu fiquei trinta dias de férias, eu não tive nada, eu tinha, minha saúde tava boa, tava dormindo bem, meu amigo, tem uma semana que eu voltei, já tô com a garganta toda ferrada. Já tá gripado. Já tô gripado, com o nariz entupido, né, friagem da noite. E a solução, o que que é? Dormir. Não, é testado com o Anselmo. Vê se ele arruma pra mim, vou ver se ele arruma pra mim. Bom, você participa junto com a gente, 11-3-7-4-3-13-13, que é o número que você manda brasa, que é o número que você capricha. Aliás, pode me seguir também no Instagram, pedrorafael7779. Esse é o meu Insta. Pedro, mas o que que eu vou ganhar com isso? Nada, seu interesseiro, nada. Vai ganhar um oi. O quê? Vai ganhar o quê? Nem oi. Bicho, acho que nem oi, viu, meu. Olha, eu não mexo muito em Instagram. Se tiver sorte, eu respondo, mas é bem raro, viu? Agora que eu descobri que você pode curtir a mensagem, o cara manda uma mensagem pra você no privado do Instagram. Aí você, ao invés de responder, se você clicar duas vezes na mensagem, você manda um coraçãozinho, pronto? Prático, hein? É mais rápido ainda, prático e rápido. Você mete o coração, pronto, tá respondido. É mais fácil, é mais fácil. Vamos lá, tem mensagem chegando por aqui. 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13, aliás, as primeiras. Nós estamos num programa extremamente interativo, num programa onde a galera manda brasa, sem dó nem piedade. É, Pedrão, faltam 18 horas pro feriadão. É, quem mandou foi o Fabrício Lobo, né, Fabrício? Feriado só pra você, viu, meu filho? Que amanhã é feriado, amanhã eu vou trabalhar. O cara tá contando nos dedos. Faltam 18 horas. Eu acho que é a hora que ele vai sair do trabalho dele, 18 horas. Agora são meia-noite, né? Meia-noite e 27. Aí 18 horas ele já tá na liberdade. Aliás, é semana de feriado prolongado. Dia da criança. Dia da criança, né, garotinho? É, dia da criança, tio. Boa noite. Cara, esse moleque me dá um medo, viu? Não, não, não faço nada não, tio. Você não faz nada, moleque? Tem certeza? Não, nem pra escola eu vou. É dia da criança, é dia de Nossa Senhora Aparecida. Muita gente comemorando, né? A chegada do feriado prolongado. Quatro dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Você que vai comemorar o feriado. Você que vai folgar no feriado. Parabéns. Você venceu na vida. Agora, se você vai trabalhar, parabéns, você fracassou. Considere-se uma pessoa que fracassou na vida, viu? Não vai curtir o feriado. Eu não posso falar nada porque eu também não vou curtir. Vai trabalhar. Então eu também fracassei, viu? Se não vai ficar de folga os próximos quatro dias, quinta, sexta, sábado e domingo, já fracassou, viu? Já tá com a vida comprometida. Não deu certo, não deu certo. Alô, meu amigo Michel. Michel é motorista de aplicativo. Me trouxe aqui hoje na Band FM. Obrigado, Michel. E é ouvinte do Band Coruja, viu, seu Ivan? Então parabéns pro Michel. É, valeu. Tamo junto, Michel. Um abraço. Boa noite, Pedrão. Aqui é o Gato Louco da Usina Colombo. Obrigado, Gato. Pedrão, eu vou pra praia, só que eu vou levar um cliente. É o Will do Táxi Luxo. Valeu. A Daniele Doha também tá junto com a gente. É, Pedrão, daqui a pouco eu tô saindo de férias. É o Edinaldo Plácido. Olha aí, viu? Aproveite suas férias, ô. Zé Ruela. Tudo de bom pra você? Valeu. É, Pedrão, somos todos fracassados. É o Clayton. É, Clayton. A pior fase do ser humano é quando ele se entrega ao fracasso, viu? Aí não levanta mais. Não vai levantar nunca mais na vida. Tem áudio chegando também. Deixa eu ouvir essa galera. Vai, fala. Bom dia, bom dia, Pedrosqueira. Bom dia, Ivan. Bom dia. Então quer dizer que eu vou fracassar aqui. O cara já mandou a escala aqui, que eu vou trabalhar amanhã. Tô lascado. Um abraço. Tamo junto aí. Até as cinco da manhã. Vamos que vamos. É, cara, já pode assinar o texto. Você é um fracassado. É de pegar seu diploma, já. Pode pegar o diploma, é isso mesmo. Pegou o diploma fracassado na vida. Carimba. Pronto, carimbado. Deixa eu ouvir esse cara aqui. Pedrinho, Pedrão, cara, de pipoca. Que eu nem batata. Acabei de mudar pra ser uma aléxica da mulher aqui, ó. Já tem gotelo na cara. Tá com pinguera aí. Tá com pinguera aí. Mas tamo junto, tá droga. Minha mulher falou, não acredito que eu tô vendo isso. Ó, sente o aroma. Viu de pinguera aí. Putz, meu cara soltou um pum, velho. Pum e tá com goteira em casa. Nessa casa tem goteira. Ó lá, o cara já mandou, sente o aroma. E você só ouve. E a mulher dando bronca nele. Nossa, cara, que sujeito desagradável. Eu peço desculpa por começar o programa com esse sujeito completamente desagradável. Deixa pra lá. Meia noite e trinta e um. É o nosso band Coruja que tá no ar. Alô, galera que tá trabalhando. Alô, galera que não tem o que fazer. Alô, você que tá de folga. Você que é uma pessoa bem sucedida. Você que trabalha de home office. É bem sucedido, viu? Tranquilo, hein? Deu sorte na vida. Eu tenho um amigo que viaja. E ele trabalha... Ele faz tudo pelo computador. Trabalha tudo pelo computador. Então, meu amigo, ele... Cada semana ele tá viajando em algum lugar. Ô, vida boa. É um cara que não tem... Um cara que nunca tem que ir na empresa. Faz tudo pelo laptop dele, né? Pelo notebook. Tá aí um sujeito bem sucedido na vida, né? É, bom dia, Pedrão e Ivan. Vamos chamar o Michael Jackson pra essa criança. É o Alex Max. Não, Alex, não chama, não. Michael. É o Michael. Ele vai dançar lá o Mon Walker pra você. Não, não quero não, tio. Eu vou falar, tira, tio. Tira, tio. Pedrão, trabalho hoje à noite e depois só volta o dia 19. É o Lúcio Manga. Tá bom, Lúcio? Um abraço pra você. Vamos lá, tem mais áudio que chega por aqui. Bom dia, Pedro. Adoro você. Você é um gato. Quem mandou foi a Carmen. Obrigado, Carmen. Tudo de bom. Vai mais um. Primeiramente, um bom dia aí pra o doutor Ivan, pra Pedro aí. Bom dia. Pedro, a minha edificação é a seguinte. Seu arrombado, pra que que você quer Instagram se você não consegue responder os seus seguidores? E pra que que você fica pedindo pra te seguir? Desativa essa bosta agora, seu arrombado. Eu tenho quase 5 mil seguidores e respondo um por um. Toma vergonha na sua cara, desgraçado, gordo. Ô, seu requenguelado. Seu inútil. Se você é vagabundo, tem tempo pra ficar brincando em Instagram? Eu não tenho, viu? Arrumar o que fazer. O Instagram é meu. Eu faço dele o que eu quiser, viu, seu Zé Ruela? Ah, te lascar, meu. Olha, eu quero dar um corretivo nesse nenéu carreteiro que fica usando o meu nome nos lugares que ele vai. É um sujeito perigoso, viu, seu Ivan? E diz que é o Pedro? Inclusive, tá sendo foragido, tá foragido pela justiça também. Não pagou a pensão? Ô, Leonel. Tá todo ferrado da vida. É, Pedrão, eu trabalho de home office. É, quem mandou aqui é o Paulo. Obrigado, Paulão. Um abraço. É, bom dia, Balofo. Tô na área, se derrubar é pênalti. É o bebezão da laje, né? Você vê que são só... Ei, bebezão. Cara, são só pessoas de nível que participam aqui. Aí você vê, nené o carreteiro, batata, bebezão da laje. Você começa a ler os nomes e você fica completamente desesperado. Meu Deus do céu. Aí eu fico aqui sentado, né? Fico aqui sentado com o microfone ligado, falando, falando, falando. Ao mesmo tempo vem o pensamento. O que eu tô fazendo da minha vida, né? Hashtag muito triste. Vai, solta o gogó. Solta! Pedrão, fala pra esse Zé Ruela desse ouvinte aí que reclamou que você não responde ninguém no Instagram. Fala pra ele que você só responde as moças bonitas. O restante que fique sem resposta. Meu, sabe o que é o pior? Verdade. Ele tem razão. Bom, eu não vou ficar me estendendo muito sobre isso, viu? Mas errado não tá, né? Ó, meu irmão, eu vou ficar respondendo barbado? Vai te lascar, velho. Vai te lascar. Se o cara mandar uma coisa legal, uma coisa gente boa, a gente pode até responder tudo. Vai te lascar, velho. Vai te lascar. Coice com coice, né? Olha, você é um sujeito de sorte, viu, seu Ivan? Porque não tenho. É, porque você até hoje não se entregou às maléficas redes sociais, viu? Você se entrega... Não mesmo. Você entra nesse lance de Instagram, você vira um verdadeiro refém, viu? Um verdadeiro refém. O meu, PedroRafael7779. Chega um monte de notificação. Notificação de não sei quem seguiu você, não sei quem fez aquilo. Eu não consigo responder. Eu sou mais perdido do que aquelas véias de rede social. Eu tô pior do que a minha avó. Essa aqui é a realidade. Fala, Pedrão, eu sou o Rafael. Ouve meu áudio, deixa eu ouvir o Rafael. Rafael chique, Rafael com PH. Fala, velho. Fala, Rafael. Boa noite, Pedrão. Boa noite, Ivan. Boa noite, Rafael. Eu trabalho home office também. Home office, sou bem sucedido. Home office pro aplicativo da Uber, do Drive. Obrigado. Valeu. Boa noite pra vocês. Bom dia, quer dizer. Valeu, cara. Tudo de bom. This is Michael. Hello, Pedro. Hello. Oi, tia. É, Ivan. Se liga no Michael Jackson. Olha aí, o Michael Jackson participando. Que beleza. Ai, que medo. Olha lá. Ai, tô com medo, tio. Boots, 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 boots. É, o que que leva? Dá pra ver que nitidamente o sujeito tá na rua. É louco. Deve tá dirigindo o carro dele. O que que leva a ele fazer esse papelão ridículo. Fazer esse papelão ridículo em rede nacional. Coloca isso de novo, por favor. Vai, coloca só um pedacinho. Só um pedaço, ó. Ele faz até a introdução. Ele faz a batida, ó. Boots, 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 boots. Que coisa horrível. Olha, cara, parabéns. Você ganhou o título de... Putz, 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 putz. Meu caramba. Ele ganhou o título de áudio ridículo da madrugada. Ai, Pedrão, esse Michael Jackson usou tóxico. Quem mandou foi o Ozeias. Obrigado, viu, Ozeias. Um abraço pra você. Deixa eu ouvir aqui. Pedrão, você sabe o que o cachorro falou pra cachorra em frente à farmácia? Ah, não, velho. Sem piadinha de trocadilho uma hora dessa. Não quero ouvir a resposta. Não quero. Vai embora, cara. Vai embora. A gente recebe essa maravilha de Michael Jackson aqui. E logo em seguida vem o trocadilho do cachorro. É a piada do Neftiolat. É. Porra, não. A do cachorro pra cadela. Acho que nem o Aritoledo faz mais, viu? Não. Aliás, o Aritoledo voltou a fazer show, né, Ivan? Tá fazendo alguns. Ah, legal. Ele tá meio velhinho, né? Mas bom. Ele é bom, cara. Eu sou fã do Aritoledo. Eu gosto do que ele faz. Eu quero ver se eu vou assistir um show dele. Pedrão, eu faço live no Instagram. Ganho uma boa grana sem fazer nada. Chupa, Chico Banha. É o Igor do Rio de Janeiro. Não, cara. Hoje em dia, meu. Principalmente, se você for uma mulher bonita, se você for aquela mulher atraente, etc e tal. Olha, se você ficar dançando de biquíni no TikTok, pronto. Você tá feita. Você ganha num dia o que a gente ganha no mês. Ganha mesmo. Ganha até mais se bobear, viu? Pra ser bonita e gostosa. Exatamente. Não adianta pra minha irmã lá que... Não, nem minha avó, cara. Coloca a minha avó lá. O Instagram denuncia. Nudez de tartaruga. O Ibama vem em cima. O Ibama vem em cima. Não, mas se você for uma moça bonita, se você for atraente, coloca um biquíni de praia. Começa a dançar lá uma música, um axé, um funk de bandido aí da vida. Pronto, já tá feita. Vai ganhar uma nota no Instagram, vai ganhar uma nota no TikTok. Aí não precisa trabalhar mesmo, viu, seu Ivan? Tá com a vida... A vida ganha. Tá com a vida ganha, viu? Tô pensando em fazer isso, viu, seu Ivan? Tá certo, viu? Tô pensando em fazer isso. Você vai ficar rico. Eu não sou bonito? É bonito. Eu não sou gostoso? Tenho um corpão. Eu não tenho um corpo gordelícia? Tenho um corpo enorme. Eu não sou um cara desejado pelas mulheres? Pelos homens também. Também. Aqui nas redes sociais eu percebo. Definido. Vou pro TikTok dançar funk. Encher o bolso de dinheiro pra não dizer que vencer outro negócio. Vou colocar uma sunga bem curtinha, entendeu? Vou rebolar-me, meter aqueles funk... Tem um fio dental. É, meter aqueles funk horroroso que tem só letra de palavrão, só letra de baixaria e vou dançar, vou ganhar uma nota. Você vai ver. Nunca mais vou trabalhar na vida. Não vai mesmo, porque você vai morrer. Morrer por quê? Vai morrer. Tá vendo isso? Deixa eu ver esse áudio. Vai falar. Vai lá, Pedrão. Vai lá no TikTok lá. Você vai ganhar bastante dinheiro lá. Vai ser o primeiro leitão a pururuca dançarino no TikTok. Isso daí não tem ainda lá. Vai ser inédito. Vai lá. Isso aí já tem. É a tua prima que fica rebolando. Aquela mal amada. Vamos lá, mais um. Ô, Pedrão, se esse ouvinte falou que ganha tanto dinheiro fazendo live no Instagram, o que ele tá fazendo na madrugada, esse mentiroso? O cara, pra ganhar dinheiro no Instagram, ele tem que ter, no mínimo, uns 800 mil seguidores, 500 mil seguidores, rapaz. Chegando mais mensagem. Pedro, que totoso. Doida pra ver esse tal vídeo. É a Patrícia Salvatore de Guarulhos. Ó, já tem uma cliente. Já tem uma cliente. É assim que a gente começa. Então, cara, o Brasil, cara, o Brasil vai implorar pra me ver dançando de sunga, viu? De fato. Ô, Pedrão, você podia fazer uns vídeos pro Olimfans, hein? Abrir uma conta no Olimfans e fazer uns vídeos. Você e a Maratacine. Olha aqui esse cara. Pedrão, já tem um nome artístico pra você. Qual? MC Bolonhesa. É o Gilberto que mandou essa. Vai arrumar o que fazer, viu, seu cretino. Ah, se ferrar. Mas, enfim, em breve. Atenção, moças, para o deleite das moças de plantão, entendeu? Em breve, Pedrão. Para provocar fogo uterino nas moças de plantão. Em breve, né? MC Bolonhesa rebolando na net. Gostei desse nome, viu? Gostei. Aí tá, tem um monte de requenguelado aqui mandando mensagem no WhatsApp da Band, menosprezando a minha dança. Eu não quero homem desses homens. Eu não quero audiência desses homens. Não precisa. Eu não preciso, entendeu? Já sou um sexy símbolo independente. Deixa eu ver. E vou te convidar também pra dançar comigo, viu, seu Ivan? Vamos? Vamos sim. Você tá convidado. Vai ter uma dupla. É que você fez bariátrica, tá com a pele toda caída. Nossa, você dançando sem camisa vai ser um espetáculo. Aqui é diferente. Vai ser divino. Mais um. Fala. Pedro, tudo bem? Aqui é o Mau Mau que tá falando, tá? Mau Mau. Manda um beijo pro meu pai. O Mau Mauzinho, tá bom? Te amo, Pedro. Beijo. Beijo do gordo. Imagina se o seu pai descobre que você tá chamando ele de Mau Mauzinho em rede nacional. Olha, Vílio, seu pai não vai ficar muito feliz, não, viu, cidadão Kane? Um abraço, tudo de bom aí. Um beijo pro seu papai, tá bom? Tá bom. Vai, vai mais um. Fala aí, fala aí. Ah, Pedro, eu sei qual que é que poderia ser pra você, viu? O quê? Um nome artístico pra você. MC Palmitinho. Falou, saco de banha. Tragica de Pirituba. Valeu. Por que Palmitinho? Não sei também, não entendi. Eu sou um cara grande, né? É uma pupunha, né? Uma pupunha, no caso. Aliás, meu, não é por nada não, mas eu adoro o palmito, viu? Principalmente o palmito mesmo, o Jussara. É o Jussara, aquele palmitão mesmo, que você compra o palmito em conserva. Nossa, eu como todo, viu? Coloco ele inteiro na boca, é um espetáculo. Trazer um palmito bom pra você. Pode trazer, pode trazer. Não, palmito caipira mesmo. Pode trazer, pode trazer. A bela mandioca também. Aliás, hoje, eu não sou um cara que gosta de ficar cobrando, longe disso. Mas o senhor me prometeu trazer o doce de abóbora da Salete. A semana que vem tá pronto. A semana que vem o doce tá sendo aguardado. Abóbora com coco. Oh, que beleza, né? Abóbora com coco? Exatamente. Aí sim, hein, galera? Vamos que vamos. Esse é o Band Coruja que tá no ar. 11-374-313-13. Nosso número. Pedrão, por que que você não vira travesti? É o jacaré. Ah, jacaré, se pagar bem, por que não? Sabe, o jacaré se vira com rabo, né? Sim. Se vira só com rabo, jacaré. Pois é, né, jacaré? Fica esperto, rapaz. É, fala, Pedrão, boa noite. Estou muito triste e muito carente. Já tentei várias moças e nenhuma moça gosta de mim. Tenho 24 anos e ainda sou virgem. Olha, o cara tem 24 anos, ainda é virgem. Ele fala aqui. Já tentei mais de 14 moças na minha vida. Não consegui nenhuma até agora. O que que você sugere que eu faça? Tenta, moço. Quem mandou aqui foi o Carlos. Vira viado, Carlos. É, procura muito, Carlão. Vira viado que, de repente, essa é a sua vocação, viu, meu? Estou esperando o desfecho da história. Você vai ver. Se der certo, eu vou no teu casamento futuro com o seu futuro pretendente. Eu vou. Vamos lá, tem mais áudio chegando. Olha que drama, né? O rapaz, 24 anos. Ainda aqui, o telefone dele é prefixo 021, Rio de Janeiro. Porra, meu irmão, pro cara conseguir, pro cara não conseguir nenhuma mulher com 24 anos no Rio de Janeiro. É, meu, acho que a vocação dele realmente é um belo do macharal, né? Tem que procurar outra coisa. Tem que procurar outra coisa. Tem mais áudio chegando. Vai, fala, meu querido. Fala. Pedro, o único que a solução pra esse rapaz de 24 anos ainda aí, que não conseguiu perder a virgindade, 14 meninas diferentes, não conseguiu nada, fala pra ele começar a dar o rabo que vai dar certo. Mais um que corrobora com a minha opinião. Hoje ele começa. Foi esse incentivo. Hoje ele... Amanhã, que é véspera de feriado, ele já vai lá no bairro de Ipanema, na rua Frame de Amoedo. Você vai ver como é que ele vai conseguir fácil. Vai, tranquilo. Cara, tem uma história. Uma vez eu fiquei hospedado em Ipanema, certo? Ipanema é bom. Cara, Ipanema é um ponte LGBT. É como se fosse a rua Frey Caneca aqui em São Paulo, a Avenida Vieira de Carvalho. Eu peguei um hotel, sem brincadeira, aí a piscina do hotel, pô, lá em cima, na cobertura, tem uma vista excepcional da praia. Meu, eu cheguei na piscina, fui o primeiro a chegar. Quando eu vi, chegou um. Chegou dois homens bem fortes, barbados. Depois chegaram mais dois fortes. Peito peludo. Peito peludo. Estilo ursão mesmo. Depois chegaram mais dois. Depois chegaram mais dois. Eram seis homens, né? Todos bem definidos. Homens de academia, barbados. Barriga tanquinho. Meu, começou um agarra-agarra lá em cima. Eu comecei a ficar deslocado. Um lambi-lambi. É sério, um lambi-lambi. Eu falei, e agora? Será que eles vão me chamar também? Pra onde que eu vou agora? Ah, daí te pegaram, cara. Me bateu um baita de um constrangimento, porque eu tava sozinho. Se eu tivesse com uma companhia, etc e tal, aí tudo bem. Aí você nem liga. Mas você fica sozinho com aquela cara de bunda. Eu falei, mano... Deslocado. Ah, cara, vou pro quarto tomar banho, viu? Vamos lá. Pedrão, uma vez a menina me pediu... Olha só, mais um drama. Pedrão, a menina me pediu nudes. Eu mandei pra ela... É... Eu mandei o nude pra ela. Porém, ela se decepcionou e disse que o meu piu-piu é pequeno. O que que eu devo responder pra ela? É o Igor do Rio de Janeiro. Cara, nem responde, velho. Cai fora, porque ela não vai ceder pra você, não. Eu responde pra ela. Qual o telefone do teu irmão? Pede o telefone do irmão dela. Putz, meu... Ela de bate-pronto, que normalmente... O cara, quando vai mandar nude, ele normalmente disfarça. Estica tudo. Estica, tal, tal, tal. Faz montagem. Porra, meu. A menina já falou de bate-pronto que era pequeno, velho. Esquece, meu. Nem responde que você vai passar mais vergonha ainda, velho. Você mora na praia, Igor? Se enfia numa... Se enfia no meio da areia e vai pro Japão, sei lá. Ai, galera. Vamos lá, mais mensagem chegando. Olha aqui, o Jefferson do Sanduba Vivere. Tá mandando lanche pra gente. Chefe, jefinho. Ô, jefe. Cara, obrigado. Ô, jefe. Ele que fica na Vila Preu. Ele fica na Vila Preu, viu? Perto da Caldeira, filho. Manda um hambúrguer pra mim, pro Ivan e pro Anselmo, mano. O Anselmo também vem aí daqui a pouco. E o pior, ele falou que ele conheceu o Santana. Santana que é o porteiro maluco da madrugada. Conheceu aonde? Nossa, acho que na loja dele, sabia? Ou lá no córrego que passa na Caldeira. É, o Ivan também é vizinho. Olha aqui, o Ivan, o Jefferson do Sanduba Vivere. Aliás, fica lá. Alô, você do Capão Redondo, Vila Preu, Campo Limpo, Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo em geral. Procure o Sanduba Vivere do chefe... Ele é o verdão. Sim. O salão dele, todo verde. É, o chefe Jefferson com hambúrguer mais gostoso do que o outro. É churro quente também, muito bom, diferente. Ele é o cara, viu, gente? Ele é o cara. Vamos lá, tem mais mensagem chegando aqui. É, Pedro, eu nunca fui traído. Segundo essa pesquisa, você é traído após três anos de relacionamento. Mas meus relacionamentos não duram até seis meses. E o pior que é verdade, chegou aqui uma pesquisa, é do site Metrópolis, não é mesmo? Que é um site de notícia. E a pesquisa diz exatamente isso, olha. Primeira traição costuma ocorrer três anos após o casamento. Três anos. Uma pesquisa recente, realizada por um site de relacionamento, constatou que para a maioria deles... A maioria, lógico, não são todos. A primeira traição ocorre após três anos de união. A conclusão é de um site de relacionamentos extraconjugais. Isso daí não para mais, né? Depois de três anos também não para mais. Meu, tem site especializado em relacionamento extraconjugal. Em adultério. Olha, esse mundo tá perdido. Definitivamente tá perdido. Ô, Rameu, você fica propagando e fomentando adultério. Absurdo! Canalhas! Corno. Corno, é, pois é. Corno é quem sofre, né? Mas, enfim, três anos de relacionamento. Olha, isso é relativo. Eu tenho um amigo que ele casou. E eu fui no casamento dele. Mano, baita de uma festa. Uma igreja lindíssima. Depois da igreja... Bifê. Depois da igreja a gente foi pra um lugar lá, um salão, um salão lindo, com um monte de comida, com dança, etc, etc e tal. Sem brincadeira. Durou. Depois ele me falou que ele gastou 70 mil reais no casamento. Pô, comprou um bom carro, hein? 70 mil reais, sem brincadeira. Três meses depois, a mulher flagrou ele com outra na cama. Porra, meu irmão, três meses. Três meses. O cara acabou de casar, caramba. Ele vacilou, né? Vacilou. Vacilou. Ainda levou pra casa, não soube. Ele quis trair e não soube fazer a traição direito. Foi juvenal, viu? Foi juvenil, melhor dizendo. Juvenil. Foi juvenil, foi juvenas, não soube. Foi juvenal, nem a pau. Juvenal, nem a pau. Foi juvenil, não soube brincar no play. Enfim, né? Se lascou, ela já pediu a separação e agora ele tá pagando o casamento até hoje. Detalhe que aconteceu há mais de um ano essa traição. Há mais de um ano que eles estão separados, mas ele tá pagando as parcelas até hoje. Mas não tem jeito, né? Eu conheci ele há muito tempo. Ele sempre teve essa áurea de canalha. Não tem jeito. Rominha, guloso, né? O cara que nasce canalha, o cara que nasce um verdadeiro galinha, não tem. A galinhagem e a canalice vai acompanhá-lo pra vida inteira. Pau que nasce torto. Nunca se endireita. Mija fora do pinico. Ele pode até entrar na linha por um tempo, vai, por uns seis meses, um ano. Não aguenta, é muito, né? Não aguenta, né, cara? A canalice já vai aguçá-lo e ele já volta pra essa vida devassa de perdição, viu? Faltando sete. Sete minutos pra uma da manhã. Ninguém tá falando do Anselmo não, viu, gente? Putz, cara, você... Vamos pensar que estamos falando dele. Cara, pior que eu não tô falando dele mesmo, viu? Mas... Não dá pra dizer que não se aplica, né? Olha, quem falou foi o senhor, não foi eu não. Ai, Pedroca, tamo junto na madruga. Olha, pior que bastante gente tá falando aqui. Esse canalha é o Anselmo. Eu não tô entendendo, meu. Cara, eu tô falando de um amigo meu, sério mesmo. Um amigo meu do samba, das escolas de samba. Por que que tem gente querendo fazer associação com o Anselmo? Entendi. Não, gente. Pelo menos dele agora eu não tô falando, não. A vida do Anselmo é trabalho, gente. Trabalho, trabalho, trabalho. E atestado, 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 atestado. Pedrão, você sente saudade do horário de verão? Quem perguntou é o Rodrigo Dias. Ah, Rodrigo, eu sinto. Eu achava legal. Aquele lance de oito horas da noite, tá um baita de um sol. Eu pelo menos gostava. E pra quem trabalha de madrugada, é excelente, né? Porque chega em casa e ainda pega já o tempo escuro, né? Ainda pega o tempo escurão, pra você dormir bem. Enfim. É bom, viu, gente? É bom. Tem mais áudio chegando por aqui. Vai. 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Cara, eu tô com o nariz entupido, com o nariz escorrendo, com catarro na garganta, no peito. Meu, tem nem uma semana que eu voltei e já tô todo ferrado, velho. Que droga. Um dor de ouvido. Meu ouvido esquerdo tá doendo. Tive que tirar o fone porque começou a doer meu ouvido esquerdo. Cara, não tem... Olha, vamos ver se você aguenta até o final do ano. Ah, porque... Ô, Ivan, para de me rogar praga, velho. Vem me rogar praga, não. Volta com a tua praga pra você, viu, velho. Olha, se acontecer o pior comigo, eu vou na tua casa... Não, eu tô brincando. Meu espírito, vai e puxa tua perna. Leva o senhor junto. Não, não, então... Então vinga, vai vingar esse ano. Ai, galera. Pelo amor de Deus, viu, bicho. Tô todo escangalhado, meu. Todo requenguelado. Um chadinho aí e uma aspirina já resolve. Que droga, viu. É... Pedroco, fala pra esse cara de 24 anos que eu vou doar meus bagros negros pra ele. Tem 700 gramas cada. É o bebezão da laje, né? É o culhão de boi, bebezão. Como é que é? Culhão de boi. Culhão de boi, né? Ou não. Bebezão da laje, pelas afirmações dele, ele deve ter no mínimo um belo saco de boi. Sem dúvida alguma. Pedroco, estou muito chateado com você por não ter participado do campeonato mundial de ginástica. Com certeza você traria uma medalha para o Brasil. É o Japa Coruja. Ô, Japa, me perdoe, viu. Você tem total razão. Eu que sou um cara completamente elástico. Eu que faço manobras incríveis. Do cavalo. Na ginástica olímpica também. Olha, aquela Simone Biles. Aquela Rebeca brasileira. Olha, as duas ficam no chinelo para os meus exercícios, viu. Para as minhas manobras. Mas um salto daquele que você fizer, quebra tudo. Não, meu amigo. Olha, faço um salto e ainda dou cambalhota no teto, viu. Sou o rei da ginástica olímpica, Ivan. Muito. Respeite esse corpo de bailarino que eu tenho. Vamos lá, mais uma. Fala, meu bem. Oi, Pedrinho. Eu estou igual a você. Voltei de férias, fiquei em casa super bem. Voltei, já estou toda cagada. Mas é formando de corpos lindo. Logo, logo a gente vai trazer o bala. Beijo. Obrigado, bonitona. Cheguei, Gugu Nibelargo. Para resolver o seu problema, traz um docinho de abóbora para o menino. É o Matheus de Goiás. Ah, se ferrar, é. Pois é, eu já... Aliás, é... Semana que vem tem doce. É que o Matheus não tinha... Não estava ouvindo há 10 minutos atrás. Foi exatamente a cobrança que eu fiz. O doce de abóbora, pô. Vai, mais um. Fala, fala, fala. Você poderia fazer todas as provas da ginástica, menos as argolas, né? Senão você ia achar que aquilo era onion rings e ia meter o dente. É, você também não se dá muito bem com o anel, né, Marcos de Pirituba. Só não vou falar por quê, canalha. É... Pedro, para você ganhar uma medalha de ouro igual da Rebeca Andrade, só se for na luta de sumô. É a Lara que manda a mensagem aqui. A Lara me ofendendo. Ô, Lara. A Lara querendo fazer chacota da minha pessoa. Depois ela reclama de quem faz chacota dela. Vai, mais um. Fala, fala aí. É, Pedro, eu não queria falar nada para ninguém, não. Mas agora que você está aí se intitulando um bom ginasta, só eu sei as posições que você faz, hein? Meu Deus do céu, que elasticidade você tem. Valeu, seu tarado. Fala aí que eu quero ouvir. Ô, Ivan. Você pode ficar devendo um milhão para o gordo. Ele não vai te cobrar. Agora, se você prometer um prato de comida para ele e não dá, ele vai te cobrar para o resto da vida. Cara, pior que é a pura realidade. Tem um amigo meu que está me devendo mil e setecentos reais, eu quase não cobro ele. Não liga. Eu sei que ele vai pagar uma hora. Ele é confiável, eu sei que ele vai pagar. Ele está me devendo lá mil e setecentos reais, eu quase não cobro. Agora, vai me deixar devendo doce de abóbora, já estou revoltado aqui, viu? Estou ouvindo aí, Jefinho, chefe Jefinho. Não fique devendo para ele. Ai, galera. Faltando um. Um minutinho para uma da manhã. Está certo sim, galera. É o Bande Coruja que está no ar. É o Feijão Maravilha. Aliás, hoje é quarta-feira, é dia de feijoada. Oba. Pelo menos aqui em São Paulo é uma lei comer feijoada de quarta-feira. Quarta-feira. Não sei como é que funciona nos outros estados. Aqui, ó. Feijão. Feijão. É feijoada light não, né? Ah, mas o cara que me servir uma feijoada light... Não gosto. Sou capaz de pegar o prato para dar na cara dele, viu? Aqui só tem feijoada light, senhor. Ah, meu irmão, está de sacanagem. Sem falar que é... E o que vem? Vem linguiça, só e carne seca. Linguiça de soja. Agora, agora, agora. Tem gosto de festa. Ontem, hoje, sempre... Feijão, feijão, feijão. O preto que satisfaz. Vamos lá, está chegando a mensagem. 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. Nosso número de WhatsApp. É, Pedro, fala para o Ivan que eu quero comprar as balas de coco da esposa dele. Sua esposa faz bala de coco? Como é que ele sabe? É sério? Faz também. Pô, então semana que vem não traga o doce de abóbora. Traga a bala de coco. Bala de coco? Então é uma cocada boa também. Ela faz cocada? Com pouco açúcar. Eu? Traz tudo, por favor. Olha a sua esposa. Agora, como é que esse psicopata sabe que sua esposa faz bala de coco? Eu não sabia. Não, mas eu sabia. Ok, mas como é que esse psicopata, o nome dele é Davi Barbosa? Como é que ele sabe? Sei lá, estrela de Davi. Cara, cuidado, viu? Cuidado que esse ouvinte tem pessoas que perseguem você. Pessoas mais do que assustadoras e perigosas, viu? Eu teria medo no seu lugar. Vai, mais mensagem chegando. Mandar um beijo para a Kézia. Alô, Kézia Gama? Ela está em Rio Preto? Um beijo para você. Roseli, dá beijo nela que ela merece. Mais um. Outra vez. Outra vez. Pronto. Mais beijada do que isso é impossível. Não tem como. Não tem como. Pedrão, boa noite seu bolota de catarro. É o Bruno, né Bruno? Que projento. Ah, cara, mas hoje eu tomo a legítima bola de catarro mesmo, que eu já cuspi nesse lixo, não é brincadeira. Só de catarro. Ah, e aquela coisa, viu? Você volta de férias e já fica doente. Pedrão, o que a sua esposa faz é bala de coco, cocada, doce de abóbora, Ivan? Doce de abóbora. Bastante coisa. Bolo de cenoura. Olha aí, meu. Uma cozinheira de mão cheia, aparentemente. Chegou, meu amigo. Fala, seu Anselmo. Boa noite pra você. Boa noite. Vocês estão bem? Tudo bem, graças a Deus. O que você manda? Aliás, Ivan, não traga doce mais pra esse programa aqui, porque a gente não quer ver Pedro com diabetes, né? Não, não, tô. Mas é um docinho, pouco açúcar. Meio quilo. Mas mesmo assim, Pedro, não é pra comer do Maveio, é só porque tem pouco açúcar que te dá o direito de comer o pote todo, cara. Hoje, por exemplo, eu comi bem pouquinho. Pouquinho o quê? Durante o dia. Tá, um pouquinho durante o dia. Vamos lá, vai. Cara, eu fui comer... Eu não tomei café. É? Não tomou café? Não. A hora que você saiu daqui, ontem, você não tomou café, Pedro? Não, eu só comi... Eu cheguei em casa. É. Eu cheguei em casa ontem. Tá, e aí você não tomou café. Aí foi dormir. E... Não, eu comi cinco bombons, sonho de valsa. Cinco? Só isso? Ah, Ivan, eu tô falando, cara. Aí. Já ficou diabético, cara. É muito. Aí eu fui mimi. Tá, tá, você comeu o bombonzinho e foi o café da manhã, então. É, fui mimi. Tá, e foi mimi, beleza. Beleza. E aí? Aí eu acordei umas... Uma... Meio-dia, não quis almoçar que eu tava cheio. Tava cheio. Muito bombom. Aí, à tarde eu fui tomar... Olha que saudável. Vai. Fui tomar sopinha de mandioquinha. Olha! Que bonitinho. Tomou uma só. Um pratinho só e já era, né? Um pratinho só e já era. Já era. Aham. Aí, à noite... Aham. Esse é o problema, à noite. À noite teve um probleminha. É, eu fui com um amigo meu na cantina italiana. Não, Pedro. Nossa, comeu. Comeu até o dono. Bom. O que você comeu na cantininha? Dois bifes a milanesa, grandes. Ué, mas é cantina? Você comeu bife a milanesa, Pedro? É. Por que você não pegou só um macarrãozinho leve, assim, com molhinho branco? Então, também teve, mas... Ah, teve. Eu peguei meio prato de macarrão. Meio. Meio prato. De nhoque. Ah, nhoque não é macarrão. Nhoque é massa, né? Nhoque, nhoque. Ah, e aí? Aí, batata frita. Berigela. Não, tinha batatinha frita. Eu não sei quantas torradinhas de pão de alho que vem na frente. Que vem na frente. Aí eu nem contei, foram várias. Foram várias. É... Dois... Duas espigas de milho, né? Do milho doce. Milho? Ah, o milho doce. É, tinha lá também. E... Cheguei em casa. Ah. E duas... Três mexericas. Você comeu em casa ainda? Ainda comeu? Antes de trabalhar, tive que recarregar, né? Mas que hora que você foi na cantina? É, sete horas da noite. Nossa, Pedro. Entendeu? É... Sou recarregado dez horas da noite? Aí eu fui chupar a mexeriquinha. Três. Três. É. Pedro, você perdeu o controle, cara. Tira gosto. Meu Pedro, você perdeu completamente o controle, cara. Olha aqui o ouvinte. Pedrão, para de falar de catarro que eu tô jantando. Pô, cara, desculpa. Ai, que pera. Foi mal. Só um minutinho. Tio pote. Desculpa aí, meu amigo. Desculpa aí, cara. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Mas enfim, pra ficar bem claro, eu não almocei hoje, tá bom? Nossa! E tomei sopinha de mandioquinha. Nossa! Ó, até a cinco na banhada, a gente bota bem no meio do seu rádio ali, eu tomo sopinha de mandioquinha. Hashtag saudável. É pra criança. Vales Brinquedo da BEMAT. Na BEMAT é muito mais legal. Bande FM. Banda no Whats. WhatsApp da Bande FM. Bande no Whats. Banda no Whats. Vai, três, sete, quatro, três, treze e treze. Fala. Marcelo. Oi. Na Record passou os últimos momentos no documentário da Record, a do Elvis. É. Aí eles mostraram que o Elvis morreu tentando cagar. Vai ser o fim do Pedro, igual sim. Caramba, cara. Imagina que tristeza você morrer tentando cagar. Pedro Presley. E você com cocô preso, que desagradável. Vamos de volta. Até as cinco da manhã, esse é o Bande Coruja, é o programa da sua madrugada. Não tem outro. Não tem, não tem, não tem, não tem, esquece. Vamos que vamos, hein, galera. Fazendo bagunça. Na sua rádio do seu jeito. Olha, eu tenho medo desse menino, viu? Eu também. Como é que é o nome do remédio que você toma, ô menininho? Tirativo. Tira, tirativo. Coloca esse áudio, coloca esse áudio de novo. Põe de novo, põe de novo, vai. É um áudio que me deixou um pouco intrigado. Vai, vai. É o lá do Elvis. Aí eles mostraram que o Elvis morreu tentando cagar. Vai ser o fim do Pedro, igual sim. Morrer tentando cagar. Lá ele tem um ataque do coração, do jeito que ele come. Eu não sei como é que vai ser o meu fim. Vai demorar muito, porque eu sou vaso ruim. Vaso ruim não quebra tão fácil, entendeu? Morrer na merda é ruim, né? Putz, meu. Imagina só você fazendo força pra cagar e ter um infarto. O cara fala, o cara morreu na merda. Literalmente. Você sabe o que eu tô lendo aqui? O cara fala, eu não sabia disso, cara. Isso é verdade? Médico diz que Elvis Presley morreu de prisão de ventre crônica. Putz, meu. Olha aí, Pedro. Olha, esse problema eu não tenho, viu? Mais de 30 anos após a morte de Elvis Presley, seu médico pessoal afirma que o cantor sofria de prisão de ventre crônica e que ela foi a responsável da sua partida prematura. Olha, mas esse problema eu não tenho. Esse problema eu faço e faço bem, entendeu? Sabe por que o Elvis morreu, né? Por quê? Naquela época não tinha lactopurga. Ah, entendi. Não tinha como tirar, né, cara? É, fica um pouco difícil. Bom, você participa com a gente, 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13, cara. Você não conseguiu realizar um dos maiores prazeres do ser humano. Nossa, cara, é muito gostoso, né, meu? Meu amigo, olha, quando você vai defecar, essa é pra você que tá jantando agora. Quando você vai lá, senta naquele trono, solta... Caramba, cara, que bonito. Imagina, você solta aquele brownie maravilhoso. Nossa, uma delícia. Que brownie, Pedro. Ah, peraí, cara. Tá jantando aí, meu. Aquele petit gator, sabe? Para, Pedro. Para com isso, meu. Olha, tá aqui, Elvis estava sentado na privada, esforçando-se muito para defecar. Como ele tinha prisão de ventre crônica. Como é que ele tá... Como é que é? É, esforçando-se muito para defecar. Uma manobra que colocou uma grande pressão em seu coração e ele teve... Imagina, cara. Putz, meu. Morrer numa cagada. Não, uma tentativa no caso dele, não foi, né? Sabe uma coisa que também não devia ter nesse banheiro? Não devia ter bidê nem chuveirinho. Por quê? Porque às vezes, se você coloca o chuveirinho no máximo e pressiona, a própria pressão do chuveirinho solta o que tá faltando. Peraí, Pedro. Que papo de viado. Peraí, Pedro. Peraí, Pedro. Peraí, 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 peraí. Segura a trilha, segura. Quer dizer que quando você tá meio durinho, você vai lá e enfia o chuveiro pra dar uma amolecida pra sair, é isso? Não tem problema. Funciona, viu? Porque... É papo do que, mano? É papo de viado. Nada disso. Não tem... Cara, você solta... Ô, Pedro, você tá estranho, cara. Que negócio é esse? Amigão... Tá fazendo a chuca, cara. Não, não é chuca nenhuma. Tô de férias diferente, hein? Não é chuca nenhuma. Eu tô de férias diferente. Sabe por quê? Que eu também tenho problema, às vezes, de prisão de ventre. Ah, mentira. Você não tem como, Pedro. Ah, então você resolve... Com essa quantidade de alimento que você tem dentro do seu corpo, como é que você pode ter prisão de ventre? Funciona, viu, velho? Aí você... Olha, tudo é motivo pra querer ser fial do chuveirinho no rabo, né? Não, cara, funciona. Funciona. Chuveirinho ou ele pega uma dulce a corona inteira? É mais rápido, né, Ivan? É maior, é melhor. Tá cheio de homem por aí? Isso é fato, viu? Dá pergunta pra qualquer um aqui pra ver como todos eles fazem esse tipo de coisa. Ah, cara, quem é que é ao vivo? Esses bandos de mal acabado... Não vão entender você, né, isso? Não, e nunca vão admitir ao vivo o que fazem, né? Nunca vão admitir. Ô, Pedro, deixa eu te falar. Aí você sabe que eu dou uma depilada lá, eu faço as coisinhas, eu dou meus tratamentos. Cara, você depila o rabo, velho. Eu depilo, deixa bonitinho. Mas eu nunca enviei o chuveirinho pra abalecer. Mas, cara, você não precisa enfiar. Não precisa. Ah, não. É só você aumentar a água, entendeu? Pedro, agora confesso o negócio. Vocês estão ouvindo aí em casa? Vocês estão ouvindo aí. Agora me confessa o negocinho aqui. Dá um negocinho, dá um prazerzinho na hora que você sente a aguinha batendo. Nenhum. Pedro. É quente ou fria? Fria, fria. Pedro. Não, quente ou não? Você não sente um tica, 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 tica? Ô, Selma, você me conhece, pelo amor de Deus. Eu conhecia, não conheço mais, não. É só pra você conseguir terminar o seu serviço. Ah, é durante o negócio, não é antes. Não, durante. Ah, é durante. É que às vezes, é que, essa é pra você que tá jantando. Ok, vai. Às vezes sai, só que às vezes fica preso o restante, entendeu? Ah, tá. E aí você solta no chuveirinho, é isso? Cara, é situação emergencial. Mas aí depois sai o resto, é isso? Aí acabou. Que nojo, Pedro. Meu, eu tenho... Seu pai ouve a rádio, Pedro? Não é possível, não ouve. Não ouve. Acho que não ouve. Não ouve, não é possível. Cara, uma coisa que duraria... Você conta isso. Cara, uma... Conta isso. Ai, meu Deus do céu, meu. Enfim, olha, mais áudio chegando. Pedrão, eu te apoio. Eu também faço isso. É o Lucas Alves. Obrigado, Lucas. Olha aí, Lucas. Lucas Alves, olha lá. Obrigado. Lucas, você é o cara, viu? Você é o cara. Ele tá mentindo pra você. Mas enfim, vamos lá. Mais mensagem chegando. 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13. É... Pedrão, se você arrumar, eu traço você. É o Strong. Obrigado, Strong. É... Momento Boiolagem no Band Coruja. É a Leandra Nisola. Obrigado, Leandra. Não, realmente ficou estranho, viu, Pedro? Um beijo pra você. É... Anselmo, toma vergonha e vai fazer uma depilação a laser. Para com isso. É a Lara que mandou aqui. Ô, Lara, eu precisava fazer, mas assim, no bumbum, será que precisa fazer a laser? Acho que não, né? É... Ai... Porque eu não depilo, assim, sei lá, uma vez por mês, vai, que é só pra dar uma cuidadinha, entendeu? Ai, depilação a laser. Imagina eu chegar no bumbum e ficar abrindo a bumbum pra cara bater o laser lá? Eu acho que não precisa, né? Homem que... Homem que... Homem que... Que era quente, né? Não, dói. Não consigo. Eu... Eu me depilo com... Com maquininha de... Chum, chum, chum... Chum, 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 chum... É, aquelas maquininhas, sabe, de barulhinho? Que corta o cabelo também? É... É... Isso mesmo. Mas você corta o quê? Não, mas as maquininhas que usam pra cortar o cabelo. Sim, mas você corta o quê? Não, não corta nada. Ah, tá. Você não... Ah, entendi. As maquininhas que cortam o cabelo. É, eu tenho aquelas maquininhas pequenininhas, assim, né? Por isso que eu uso elas, entendeu? Por que o que você corta? Eu corto... Eu raspo o peito. Ah, sim. Eu raspo, entendeu? Raspo os partes e raspo lá embaixo. Entendi. Raspo lá na frente, raspo atrás, raspo tudo. Então, é importante você raspar, mas não raspar totalmente. Tem que deixar, tipo, uns bligue, 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 bligue. Aonde, Pedro, você fala? Não, não, não. No corpo todo? Não, embaixo é tudo. Ah, tá. No peito, na pé. Não, eu raspo tudo. No peito, entendeu? Não sei nada, é. É importante você deixar um pouquinho porque é um bligue, bligue que dá virilidade ao homem, entendeu? Mas se você raspar só um pouco, você vai ficar pinicando. Ou você raspa tudo ou não raspa nada, cara. Não, não, eu deixo um pouquinho porque sabe como é que é, né? Você nem raspa o peito, você tá doido? Eu raspo sim, senhor. Esse meio da cabeluda aqui. Eu raspo sim, senhor. Apesar de eu ser um homem de teta, eu raspo sim, senhor. Vamos lá, então. Mas tá aí um momento compartilhado. Essa é pra você que tá jantando nesse exato momento. Isso, parabéns, viu, querido? É um bom programa pra fazer digestão. Tudo isso porque o Elvis morreu tentando cagar, né? Cagar, cara, que a gente não sabia. Eu não sabia mesmo. Fui ler na internet o que o ouvinte falou pra gente. É que o coração dele tava muito prejudicado por conta das dorgas, não é? Das dorgas. Dorgas e a cachaçinha, né? Ele bebia muito? Bebia. Cara, eu era muito... Era o parado no escão. Eu era fãzaço do Elvis. Maybe I'm gonna read you. Mas todo mundo era. Todo mundo era o quê? Cachaceiro e... Não, fã. Ah, tá, fã do Elvis. Fã do cagão. And he always on my mind. Não, mas esse cara tem 26 anos. Como é que ele pode ter sido fã do Elvis? And he always on my mind. Oh, and he always on my mind. Entendeu? O Elvis é uma referência. Adoro as músicas dele. Mais uma, mais uma. Vai, mais uma. And I'm gonna put up to run a hell so... I'm gonna put up my track. Hey, you is on my mind. Tomatoes there no mouth. Você tem certeza que você tá cantando Elvis? Elvis. Tá. Não gostou? Agora canta ele no banheiro. Isso. Pô, cara, acho que é a pior morte possível, né? Você morreu. Nossa, imagina, cara. Cara. Tentando ter prazer, né? Porque prazer nenhum. Zero, né? E assim... Só dor, né? Será que depois que ele morreu, ele conseguiu cagar? Não, aí não precisa mais, né, Pedro? É, foi isso aí. Aí deixou no corpo mesmo, né? A bobagem lá. O adubo. Ele morreu... Então quer dizer que ele morreu embosteado. Caramba. O corpo embosteado, né? Porque não conseguia tirar, é verdade. Aqui, ó, Pedro, ele morreu sendo um rei, sentado no trono. Isso, exatamente. Aí, ó. É... Pedrão, estava jantando na hora, tive que guardar a minha marmita. É o Diego que mandou essa mensagem. Ô, Diego, cara, é só... Amigão, pensa que é um brownie, um bolo de chocolate. Para, Pedro, que nojo, cara. Eu gosto de brownie. Eu também. Mas eu não gosto do seu cocô. Cara, mas é só você pensar que é um brownie. Não, mas eu não quero imaginar o meu brownie como o seu cocô. Sai fora. Ai, cara, adoro chocolate. Meu Deus do céu, viu? Eu preciso parar de comer urgentemente. Eu tenho que fechar a boca e comer menos. O que você não gosta de comer? Hum... Alcaxofra. Mulher, acho. Ah, te lascar, te mostrar. Olha, vou chamar a tua irmã, então, para ver se eu não gosto, viu? O irmão é maravilhoso. Ah, seu velho... Ah, seu velho brocha. Vai mais um, deixa eu ouvir aqui. Vai, vai. Bom dia, galera. Bom dia. Começou o programa do Raspa Raspa. É o Raspa Raspa do Cão. Meu Deus do céu, abraço. É uma questão de higiene, querido. Bebezão. Bebezão. Ah, bebezão bagudo. O bebezão é uma questão de higiene, cara. Presta atenção. E assim, conversando até com as moças de programa, conversando com quem trabalha no ambiente do sexo. Até veio uma dona de sex shop aqui semana passada. Isso. Ela me falou que o que tem de homem que gosta de receber, que é casado, com filho, que gosta de receber aquele dedo mágico, não é brincadeira não, viu? Tem mesmo, né, Pedro? Eu não pergunto isso. Eu tava conversando uma vez com um cara. É. Ele me falou que ele ia mandar brasa na parte de trás da moça, né? Certo. A moça ficou desesperada. Não, aí não. Aí não. É porque eu tenho hemorróida. Tadinha. Você é louco. Tadinha. Imagina só o pânico. Pedro, mas você gosta de um dedão. Que dedão? Não, um dedão fio terra. Pra colocar no teu botão. Ou você é trifádico, três dedos. É pra colocar no teu botão, provavelmente. Fásico. Ai, Pedro, imagina o barulho que faz o encanamento do prédio quando você faz o número dois. É o Luiz Silva. É, tem mais áudio. Pedro, raspar não é higiene, é vontade de queimar. Quem mandou foi o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Pedrão, tem um programa de canal fechado chamado Autópsia de Famosos, que fala da morte do Elvis. Olha que legal. Caramba, meu. Autópsia de Famosos. Autópsia de Famosos. Muito bom. Deve ser bem educativo, né? Que programa desagradável. Deve ser bem educativo. Ai, eu vou assistir aqui, eu vou pegar uma pipoca e eu vou assistir Autópsia de Famosos. É, comendo uma pipoquinha. Isso, exatamente. Tomando um refri. Tomando uma coquinha. Você vê lá o famoso no necrotério. Marcelo Stoens que deve fazer isso sempre, cara. Ele tem a cara dele, isso. É a cara dele. É o lanchinho da madrugada, Brasil. Cara, eu tava assistindo outro dia. Eu tenho um amigo que ele é fanático por surf, né? O cara surfa meio que quase todo dia lá no Guarujá. Ele mora lá. Certo. Meu, ele é o tipo do cara que chega na casa dele, fica tipo cinco, seis horas seguidas na televisão vendo surf, vendo gente surfar, vendo onda, etc. Só isso ele faz da vida dele? Só isso. Meu Deus do céu. Menino do Rio. Tipo assim, é legal ver surf também na televisão. Sim, mas vamos fazer outras coisas, né? Mas passou meia hora, as ondas se repetem. Adeus, é tudo igual, cara. E é o mesmo movimento ainda do surfista lá. É o mesmo movimento, tem as manobras, tudo. Eu sou surfista, então eu sei do que eu tô falando, né? Ô Pedro, para de ser mentiroso que você nunca pegou uma onda, cara. Não, isso eu peguei, isso eu juro por Deus que eu já peguei. Tá, beleza, pegou uma. Não, 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 várias. Ah, que várias, Pedro? Você surfista onde? Eu surfo, pego minha bodybuilder. Que bodybuilder? Você deu no máximo, eu já te falei, você deve usar aquela pranchinha de isopor que quebra no meio ainda. Não, a prancha de... Rosa. Então, a prancha de isopor é a prancha de deitar, certo? Isso. É bodybuilder. Então, mas espera aí, você usa prancha de isopor? Tamanho da prancha. É uma prancha... Roteiria de caminhão. Ah, já te lascai, Ivan. É aquela prancha que você deita, que você deita em cima e vai embora, entendeu? Você deita e vai embora. Eu sei, Pedro, mas você não faz isso, você não tem coordenação, Pedro. Amigão, você não me conhece no mar, entendeu? Quem é amigão no mar, o quê, Pedro? Pelo amor de Deus, você nem na água vai, vai lá pra fazer xixi. Eu chego na praia, eu sou aplaudido, entendeu? Todo mundo chega. Ah, você é aplaudido? Ah, e o sereio do mar chegou. Eu já sei o que que é, eles pensam que você é o sol de tão grande que você é. Aí eles ficam aplaudindo você assim, ó. É, eu vou queimar você. Sai daí. Pedrão da barraca que diga. É, esse é outro. Mas enfim, é uma honra pra mim ser surfista, entrar nessa tribo do surf. Aliás, esse final de semana, nossa, amigão, esse final de semana foi tri-irado. Ah é, foi tri-irado? Peguei altas. Nossa, tri-irado. É que a gente fala... Ah, o pessoal do surf fala assim, é? É a linguagem do surf. Entendi. Olha que onda irada, bicho! Ô, Ivão, o que você acha que o Pedro é? O Pedro? É. Ele usa chuveirinho e ele fala tri-irado. Ele é o quê? Pedrão. É. É bonitinho, mano. Tá escrito na testa dele. Tá escrito o quê? Viado. Ai, beleza. É o... Nesse lance de morte de artista, pior são quando vira e mexe aparece um programa de televisão e com algum louco fazendo uma conspiração de que o Michael Jackson tá vivo. É, dizem isso. Cara, por que o Michael Jackson estaria se escondendo por 15 anos, sabe? Faz o menor sentido, né, cara? Outro dia eu tava assistindo um programa da Record, já tem alguns anos já isso aí. É. Que eles ficaram duas horas e meia, eu contei no relógio, duas horas e meia com um fã do Michael Jackson, o nome dele era Luiz Henrique, que era um... Aleatório. Ele era igual eu, gordão de óculos, era um gordão de óculos. Era um gorducho de óculos. Ele devia usar chuveirinho pra lavar o negócio. Afirmando, afirmando que o Michael Jackson tava vivo, que conversava com o Michael, etc, etc e tal. Ah, se perguntar pra esse cara, ele vai falar que a terra é plana, entendeu? É. É a mesma coisa. Exatamente. É. Não, o Michael me ligou, disse pra eu tranquilizar os fãs. O Michael me ligou! Não, o cara é brasileiro. Meu, maluco não conseguia nem falar português direito, imagina ele falar inglês, é. Eu fiquei louco pra tudo, né? Pelo amor de Deus, cara. Pior é a televisão, dá duas horas e meia pra ele falar. É mesmo, né? Dá espaço pra um maluco desse, né, cara? Aí pegou uma imagem do Michael Jackson, do suposto Michael Jackson andando por Paris. Um cara, um cara de longe, supostamente parecido. É. Aí enquanto o cara falava, ficava essa imagem em looping. Não engana o povo, né? Maravilhoso. É, o engana o povo. Maravilhoso. Sensacional. Isso que eu chamo de entretenimento. Muito bom. Deixa eu ouvir esse cara aqui. Vai, fala, queridão. Se você quer saber sobre morte de artista, é só assistir a Sonia Abramo. Aliás, quando você olha pra ela na TV, você acha que ela tá mirando em você com aquele olhinho de sniper dela. Mas você sabe que esse horário da Sonia Abramo na TV é um horário que eu consigo sentar um pouco pra ver televisão. Certo. Eu assisto quase todo dia a Sonia Abramo, cara. É mesmo? Eu gosto do programa dela lá. Ela fala umas coisas assim que não faz o menor sentido, mas é legal. Quer dizer que no horário da Sonia Abramo, você não assiste a Kátia Fonseca da Band. Que vergonha, viu? Não, é que na hora que tá na Kátia... Mas assim, Kátia Fonseca e Sonia Abramo oferecem o mesmo produto. Não, senhor. É o mesmo lixo. Não, senhor. É fofocas. Não, senhor. Fofocas, variedades, entendeu? Não, a Kátia oferece um monte de coisa. É, receita, é... como é que fala? É notícia. É isso que eu quero falar, tem prestação de serviço, notícia. Ok, mas basicamente é um público parecido da Sonia Abramo e da Kátia Fonseca. E o senhor... Sônia Abramo, eu não assisto. Minha mulher tem ciúmes. Por quê? Porque parece que ela tá piscando pra mim, Sônia Abramo. Não, mas não assisto a Kátia, eu vejo a Kátia. O senhor está boicotando a Kátia, lamentável. Não, senhor, não é isso. Lamentável. Ô, Pedro, peraí, cara. Bom, a tarde, o que eu faço a tarde? É, come. Depende do dia. Come, certeza que você deve estar comendo a mandioquinha de alguém. Essa é a ideia, viu? Bom, saindo aqui, garrafa térmica da Band FM mais fone de ouvido exclusivo. Pra quem? Edinaldo Souza Siqueira. Ah, Edinaldo! Merdo. Parabéns, Edinaldo. Cara, hoje também tá bem fácil escolher. Primeira música... Mais fácil que a Celine Dion ontem? Não, mesmo nível, vai. Vai. Primeira música, Henrique e Juliano, quem pegou, pegou. Ok. A segunda música, Chitãozinho e Chororó, brincar de ser feliz. Henrique e Juliano, vai aprender a cantar com o Chitãozinho e Chororó, vai. Chitãozinho. Nossa, cara, os caras tocam aqui, viu, Sônia Abuela? Henrique e Juliano? Sim. Ah, mas eu gosto mais do Chitãozinho e Chororó, né? Quem ganhou, então? Chitãozinho e Chororó. É, mas tá na cara, né? Vocês acertaram, acertaram. Aêêê! Vamos brincar de ser feliz, Pedro! Não. Droga. Tô terminando com todas as suas partes. Aqui me traia que é solteira, que cê não foi homem de verdade. Ai, ai, meu Deus do céu. De verdade. É, JPM, Baial e Maraíza, narcisista, aqui no nosso Maricoruja. Pedro, você, olha, já está confirmado. Você é doido, meu chapa. Eu sou narcisista. Não, você não é narcisista, você é doido. Eu sou narcisista, sou um gato maravilhoso, sou espetacular. É doido, é doido. Doido, Garrido. É doido. Isso é característica... O Ivan tava rachando o bico aqui com as histórias. Doido, Garrido. É doido, não é, Ivan? Doido, doido, doido. Maluco de pedra, meu Deus do céu. Eu não sou louco. Eu não sou louco. Eu só acredito nas combinações cósmicas. Ô, Pedro, mas deixa eu te falar uma coisa. As coisas acontecem na vida, seja ela qual for, esportiva, política ou diabo a quatro. Porque é pra acontecer. Não é porque você botou roupa, porque você fez comer alguma coisa. Não tomou refrigerante. Não tomou refrigerante, não subiu escada. Que se lasque, mano. O destino tá nem aí pra isso. Sabe por que o Corinthians perdeu na Sul-Americana? Por quê? Ai, meu Deus. Lá vem. Por quê? A culpa foi minha. Ah, não! Não, Pedro. Por que? Por que você fez? Na primeira semana, aquela do primeiro jogo, antes de empatar um a um. Certo. O jogo era terça. Isso. Na segunda-feira, eu tava no Guarujá, eu saí do restaurante japonês, porque o japonês dá sorte, entendeu? Ah, você tinha que comer japonês toda semana, então, praticamente. Meu Deus. Porque o japonês dá sorte. E eu volto andando lá. Tinha que ser o mesmo japonês? O mesmo. O mesmo? Nossa, o restaurante adorava, então. Mesma mesa? Sim, isso que eu ia falar. De preferência, mesma mesa. E se tivesse alguém sentado na mesa lá, como é que você fazia? Esperado, esperado. Achei que você jogava no pão. Pessoa, você pode levantar que eu quero sentar nessa mesa? Então. Oi, tudo bem? Você pode sair daí. Aí eu fui embora, passei na frente da igreja. Certo. Resolvi entrar. E tava rolando lá um grupo de oração, música, etc e tal. Legal, legal. Eu tava lá curtindo. É. Só que de repente tocou meu telefone. Foi meio que uma emergência financeira, essas coisas. Um probleminha que deu com o banco. Certo. Dito isso, eu abandonei o grupo de oração e fiquei no telefone. E não voltei mais porque eu fiquei nervoso com um problema pra resolver. E aí, o fato de eu ter... Por conta desse abandono... O fato de eu ter abandonado o grupo de oração... Certo. O Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu. Foi, descobrimos. Atenção você, corinthiano. Descobrimos o porquê que o Corinthians perdeu. Então, a semifinal. Não me agrida. A culpa não é do... Culpa do Pedro. Não é do Luxemburgo. Do Pedrão. Não é do Lucha, não é do Yuri Alberto. Nem do Mano. Não é do Bidu. Não é do Mano. Não é do nosso maravilhoso... Como é que é o nome do lateral esquerdo lá? O Fábio Santos. A culpa é de Pedro Rafael de Nicolas. Não. E assim... Durante o jogo tem um ritual. Certo. Aliás, no jogo passado... Eu esqueci... É. De fazer o ritual e o time perdeu também. Que assim... Durante o jogo eu tenho que carregar o celular no modo avião. Ah, não! Ô Pedro, como é que você decora tudo isso? É a nota? Não. Na minha cabeça. Aí você me pergunta... É o como? Pedro, eu ia no estádio tudo. Eu ia no estádio tudo. Leva o carregador móvel. Carregando no modo avião. É. Então se alguém quiser falar com você, não consegue. Não consegue. Estou incomunicável. Claro, no intervalo eu volto a comunicação tudo. É, porque aí já carregou, né? Mas aí tem mesmo carregado, no segundo tempo eu volto a colocar... Um modo de avião. E carregado. Meu Deus! Ainda bem que o Lucha saiu, viu Pedro? Olha, não ia dar. Não, não ia dar não. Mas o ritual continua. Não ia dar não. Como continua? Continua. O Lucha já foi. Ok, mas o Corinthians continua aí. É, não caiu ainda, né? Então tem que segurar ainda a onda. Tem que segurar a onda. Peraí, então peraí. O japonês continua faturando, é isso? É. Então o carregador continua no modo avião, é isso? Continua comendo pizza dois pedaços? Sim, tem que comer dois pedaços de pizza no dia do jogo. Um com ketchup. Um com ketchup e outro sem ketchup. E sempre tem que colocar ketchup no lado direito da pizza. No lado direito. Mas tem um limite? Ah, em dias de jogos, meu trajeto aqui, quando eu saio daqui da Band, tem que ser um trajeto determinado com os mesmos ônibus e o mesmo horário. O mesmo ônibus? E se você perder esse ônibus? Aí, meu amigo. Aí o time perde. Aí já é. Pergou. O Ivan, ele é maluco, cara. Esse cara é todo de medo. Esse cara não é possível, não. Totalmente louco. O Ivan fica impressionado. Deixa eu ver aqui. Peraí, fala, meu. Fala. Ó, Selma, aqui também onde eu trabalho, tem um louco, assim. O Pedro, o zelador. Eu trabalho aqui no Itaim Bibi. Certo. O zelador sai do Itaim Bibi, só abatece no posto na Lapa e na mesma bomba. Se ele abatecer em outra bomba, ele falou que a vida dele fica cheia de azar. Vai. É isso, cara. É muito louco. Ele é muito louco. Sensacional, fenomenal. O selmo dá um cardenal pro Pedro, pelo amor de Deus. Olha, até a cinco na baile de bola, também no meio do seu rádio, viu? O controle da mente é tudo. É tudo, cara. É tudo. E muda, muda os resultados, né? Sem dúvida. Maravilhoso. Tem que assistir o jogo na escada. Isso. Quando eu vou no estádio, eu tenho que ficar na escada. Meu cara vai e paga ingresso quando o cara na escada. Quando ganha, fica de joelhos na areia. É, quando ganha. Dez minutos de joelhos na praia. Imagina, você chegar na praia, tá um gordão. Joelhado. De noite ainda. Dez minutos? É, eu sempre vou à noite pra ninguém ficar me olhando. Pô, pessoal. É, o insano, meu. O insano, o Corinthians, meu. O Corinthians é uma bosta, meu. Ô, André. Ô, André. Cadê aquele bolinho gostoso pra gente comer, André? Cadê aquele bolinho? Tamborzinho. Olha, uma péssima imitação, minha. Deixa eu te falar uma coisa. Voz do Pedro está disponível para todo mundo usar por inteligência artificial. Essa é a sua voz mesmo, Pedro. Caramba, mano. Caramba, ô, deixa eu ouvir de novo. Pô, pessoal. É, o insano, meu. O insano, o Corinthians, meu. O Corinthians... É, o Caramba. Ai, seu louco! Ah, seu louco! Calma! Você tornou o seu bonito, meu. Meu Deus, eu vejo todo mundo morre. Não, ninguém vai morrer. 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 Eu gosto de lambervíria de homem. Vai se lascar. Aonde, Pedro? Na sua rádio do seu jeito. Olha que maravilha, viu? Da hora, meu chaveiro, né? Não, esse chaveiro do pingolinho de fora é... É, a Lara... A Lara está preocupadíssima com você, viu, Pedro? Ela disse, é sério, Pedro. Está com torque, viu? Isso é sério. Tem que procurar uma ajuda. Porque fazer essas coisas esquisitas para o time ganhar é um sintoma de algo sério. Ô, Lara, é que o Pedro é doido assim mesmo, viu, Lara? Ele é maluco. Você acha que é... Por exemplo, ó, deixa eu te falar uma coisa. Se for 5 e 6, você bate o ponto? Não. Se o elevador estiver no térreo e você precisa descer, você aperta para descer? Não. Porque na vida a gente tem que subir sempre. Está vendo? É ou não é loucura isso? Isso é loucura. Louco, louco, louco. Louco, louco, louco. Ah, sem falar que no estádio tem que ser a mesma vestimenta. Ah, mano. Inclusive meia e cueca. Ah, inclusive meia e cueca? Claro. Puta, como é que você sabe qual é a corda? Ah, eu decoro, meu amigo. Eu já separo, tipo, dois, três dias antes. Ele já põe a roupa no estádio, no separadinho. São os caçadores de aventura. São grandes figuras. Vai, Pedroca, vai. Passa esse tentando. Olha a teta. Passa essa tenta avalante aí. E você, Anselmo? Os caçadores, o que, Pedroca? Como é que foi o seu dia? O que você fez de banho? Foi legal, cara. Foi legal. Teve um bom dia, né? Correria, né, cara? Correria. Sempre com a correria. Mas um dia com boas notícias, não é? Isso. Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Aliás, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá da subprefeitura de São Mateus. Essa é a vida de muitos em São Mateus. Maravilhosa. Fiz lá uma brincadeira com a galera lá. Foi muito legal, viu, Pedroca? Um abraço para todo mundo da subprefeitura. Esqueci o nome do chefe de gabinete lá. Mas, enfim, abraço para todo mundo lá. Muito obrigado pela recepção. Fui muito bem recebido lá. Muito obrigado, viu, Pedroca? Eu trabalho em São Miguel, né? Eu trabalho em São Miguel. Eu já apresentei um evento em São Miguel. É mesmo, Pedroca? Um desfile de cachorro. Aonde foi isso? É... Em São Miguel. Não, mas aonde? Você lembra? Era numa travessa da Marechal Tito. Olha que legal. Não vou lembrar. É uma rua que atravessa da Marechal Tito. Muito legal. Tem uns 4, 5 anos. Desfile de cachorro? É, o Univaldo. Desfile de beleza? É, não, de roupinha de cachorro. Ah, não, Pedro. Eu fui contra todos os meus princípios. É, porque sempre você... Ainda me pagaram mal. 300 reais. O que a gente não faz por um bom dinheiro, né? Quer dizer, por um mau dinheiro. O Univaldo, que era um amigo meu, ele tinha um contato lá. Eu falei, ah, me coloca aí no balaio. Ele me colocou e eu fui lá. Fiz duas vezes o evento, hein? Olha que legal. Depois, na segunda vez, que não aumentaram em nada o cachê, eu desisti. Aí você parou, né? Deixa que... Era o dia inteiro isso, não? Era tipo das 2h às 6h, sabe? 4h. Tudo bem. Ah, então dá valia, né? O problema é que isso. É bom. É longe, né? É longe. É cansativo. É cansativo, é. Olha, aí vem... Aí vem Fifi. É. Fifi com o seu belo... Com a sua bela roupinha vermelha, com desenhos, e tinha que narrar a roupinha, tudo, enfim. Seu cachorro era gay, Fifi de roupa vermelha. Você tinha que narrar as roupinhas? É, tipo, Fifi está vestida hoje com o seu... Com o modelito vermelho. O modelito vermelho. E ela está arrebentando. Palmas pra Fifi. O pessoal aplaudindo. Peraí, cara. Mano, um monte de gente escandalosa que... Assim, pra colocar o cachorro numa disputa de roupinha e desfile, tem que ser um dono escandaloso. Tem que ser um dono escandaloso. Aí tinha um monte de gente gritando. Um monte de mulher gritando. Ai, linda! Ai, que coisa fofa! Aí a dona desfila com o cachorrinho na coleira. Nossa, cara. Mas você não resistiu, né? Comeu ração. Cala a boca aí, mano. Então, é... Tinha um pequeno palco improvisado, tudo. Mas teve pódio, essas coisas? Teve. Prêmio de dinheiro. Prêmio de dinheiro. É. Pela roupinha, a melhor roupinha, é isso? Sim. Mas peraí, quem... Tinha três jurados lá. E quem fazia as roupinhas? Os próprios donos faziam as roupinhas? Os próprios donos faziam as roupinhas, é. É, meu. Mandava o modelito, é isso? Não, mas tinham três jurados. Um era o presidente da associação de moradores... De São Miguel? É. De uma parte de São Miguel, porque São Miguel é muito grande, né? É muito grande, é. Uma ruela lá. Muito bom. Aí o outro... Uma ruela. É. O outro era responsável, algum cargo na subprefeitura, tava lá também. Certo. E o outro eu não lembro, mas... Enfim, tavam três jurados. Julgando as roupinhas dos dogs, é isso? As roupinhas. Olha que maravilha. Aí chegou o Salsichinha também, quando eu tinha... Pedro, parceiro da sua narração lá, maravilhoso, tá vendo? Vamos lá, 11 e 37... Eu tive uma péssima ideia. O quê? Quem tá animado, late aí. Ah, não. Você não fez isso. As pessoas latirem. E o pior é que as pessoas latiram. Pedro, você é muito louco, cara. As pessoas começaram a latir no meio de vez. Começaram. O público deu o outro. O público correspondeu. Ah, meu Deus do céu, cara. Não é possível. Nossa. E a gente uivando. Foi ótimo. Ai, ai, Pedro. Eu fui animado. Porque não tava muito cheio, então deu pra fazer essas brincadeiras. Muito bom, viu? Eu tenho umas 30 pessoas assistindo. Ah, só isso? É. Ah, então dava pra bisoladir. Eita. Ô, Pedrão, esse lanche que eu tô enviando ainda não está no meu cardápio. Vou lançar ainda. Manda seu feedback, tá bom? Olha aí, hein? Se você puder falar que nós trabalhamos com lanches vegetarianos e veganos, também, por favor. Muito obrigado, viu? Quem tá mandando aqui é o nosso Sanduba Vivere. Obrigado, Vivere. Vou até salvar a conversa dele aqui. Se chegar lá na Incepção, a gente não estiver aqui, né? Senhor Ivan. Se estiver no ar, ainda não dá, né? Senhor Ivan, que é um cliente da Sanduba Vivere. Pertinho de casa. É mesmo? Perto. Perto. Legal. Um abraço, então, aí. Alina Villapreo. Grande Vivere. Por exemplo, olha aqui. Eu tento fugir dos lanches. Os lanches que vêm até mim. Vêm até você. Mas aí você pode ignorá-los, né, Pedro? O que você acha? Mas, cara, é o lanche do Chef Jefferson. É bom pra caramba. Vamos lá. Mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp 1137431313. O Sérgio Gordão vai ficar com o seu cachorro pra você ir passear. Nem pensar. Você acha que eu vou deixar com o Pedro? Capaz ele comer meu cachorro, cara. Minha casa tem gato. E tem gato lá. Não tem como. É, meu. A Yusa vai ficar bem chateada. Quem? A Yusa. Sua gata chama Yusa? É. Ô, Pedro, por que você não dá o nome de gato pra gato, cara? Foi a minha irmã que deu. A Yusa. Ela não tem um olho, sabia? Quem? Sua irmã? A Yusa. Ela é uma gata com a olha. Não, eu pensei que fosse a irmã mesmo. Eu quei minha irmã. Por que a gata não tem olho com o olho dele? Não sei. Ela foi adotada assim. Ela já veio com o olho, sem o olho. Mas ela é bem travessa. E agora tá o gato do meu pai lá também. Nossa, sua casa tá virando uma infestação de gato. É o Tiberius. Meu Deus do céu. A Yusa é o Tiberius lá, isso? Cara, o Tiberius é um... Tiberius é uma raça grande. É. A Yusa vira-lata. Certo. Mas o Tiberius, ele é um gato laranja. Gatão largo assim, né? Laranja, grandão. Ele parece um filhote de leão. De leão. Que bonitão, né, cara? Mas já é guatirica. Eles dormem com você quando você tá dormindo ou não? Não, porque solta muito pelo na cama. Aguça a minha rinite. Aí você não deixa entrar isso. Não deixa entrar. Tá certo. Nossa, outro dia... Meu Deus do céu. Não deixa não, Pedro. Eu abri uma gaveta minha. Tava lá o gatão lá esticado na... No meio da gaveta? É, no meio das camisetas tudo. Não é possível. O gato é muito folgado, cara. É por isso que o Corinthians não ganha. Por quê? O gato fica cagando na camisa. Isso. E esse Tiberius é folgado, porque ele tá desacostumado com a casa. É. Então ele caga em qualquer lugar. Ele não tem uma areinha lá? Tem, mas ele... Ele que se lasque, é isso? Ele ignora a areia. Ele ignora, eu vou cagar onde eu quiser. Nossa, outro dia ele cagou na porta. Eu abri a porta, espalhou. Eu fiquei com ódio. Ele é tipo o gato Pedro, né? Grandão e meio desgonçado. Ele parece o Garfield. Ele é a cara do Garfield, laranjão. Olha que maravilha, meu. Não sei se ele come lasanha. Um mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp. Jave 11, 3, 7, 4, 3, 3, 3, 3. Eu sei como o Hotweiner Arnold. Tem uma armadura de espartano. Nossa, meu Hotweiner Arnold. Ai, disse aqui o Strong. Obrigado, Strong. Ô, Selma, por que o Pedrão não usa esse toque dele aí pra emagrecer? Não, mas aí não faz sentido, né, cara? Não faz sentido. Não faz sentido o que toque, né, cara? Ô, Selma, é assistir todos os jogos do São Paulo na Copa do Brasil com a mesma camisa. Mesmo shorts e a mesma cueca no mesmo lugar do sofá, com as coisas na mesma posição, no mesmo canal. E graças a Deus, fomos campeões, disse o Rodrigo, que é maluco. Tá vendo? A superstição, ela é real. A magia dá certo. Ah, peraí, ô, Rodrigo, não tem nada a ver com você, cara. Nada a ver. O time foi campeão porque o time é bom. O time jogou bem, entendeu? Não tem nada a ver se o seu lugar no sofá é o mesmo, cara. Se o desgraçado do Rodrigo tivesse sentado num lugar diferente, o Corinthians tava na final. Ou se ele tivesse esquecido os objetos lá na posição diferente. Olha, você imagina o cara entrando na sala dele e falando, opa, deixa eu ver esse vaso aqui. Ele tem que ir pra cá. Esse aqui tem que ficar aqui. Só porque o time dele vai jogar, tem que ser muito louco, cara. Eu até contei no ar, né, que num desses últimos jogos do Corinthians, que tava perdendo, eu tava assistindo com a minha avó, e ela com aquele otimismo irritante, falando que o time vai melhorar, tudo. Cara, eu fiquei tão bravo que eu dei um chute lá no armário, caiu. Ai, que susto. Achei que você tinha dado um chute na avó. Ó, meu filho, não faz isso, não. O armário caiu. Caiu. Cara, aí eu dava uma porrada no meio da sua cara. Tá certo. Melhor chutar o armário do que a véia, né? É lógico, pelo amor de Deus, mas mesmo assim, né, Pedro? Gente, chutar o armário e quebrar o armário por causa de time de futebol, pelo amor de Deus. Não, cara, que a véia me irritou tanto. Aí teve um momento lá que o cara, que o maluco errou um passe. Ela assiste jogos, não? Assiste pra caramba. Qual é o nome dela? É Sônia. Sônia, toma cuidado, dona Sônia. Cara, ela assiste todos os jogos. Esse rapaz é perigoso, não brinca com ele. Ô, Pedro, sua avó tem o estilo de ser aquelas senhoras, assim como algumas pessoas que eu conheço, que grita aquele golzinho antes, né? Ela não é assim, não. Grita gol antes. Aí gol, aí gol, gol, gol. Grita. Aí a bola passa, mas não entra, entendeu? Aí você fica a pé da vida. Gritar gol antes é uma heresia. É uma heresia. Ai, ai, esse é você, prometeu ir no Pop Esfirra na Marechal Tito 294 essa semana, hein? Vai ser uma satisfação atendê-lo, é o Paulão da Boca. Ô, Paulão! Olha que se eu for lá, se eu quero ver, você vai me enrolar uma esfirrona de graça lá também, hein? Um abraço pra você, eu vou sim. Bate cinco e meia, setem. Ai, ai, você é... Bom dia, paz, rapaz e Deus. Obrigado, viu? Bom dia, Selma, um bom abraço pra nós aqui na Feir. Um abraço pra todo mundo da Feir aí, obrigado, viu? Selma, é Ilza Carla? Não, não é Ilza Carla. Tá certinho, um gordo e uma gorda. Não, velho. Vocês não têm nenhuma superstição na vida? Não, eu não tenho superstição. Também não tenho, viu? Eu também não tenho. Nenhum toque? Não, eu não tenho, Pedro. Não tenho, não tenho. Já aconteceu de uma vez, eu esqueci o meu terço em casa. Certo. Eu saí correndo, eu já tava no metrô. Ah, mentira, você não voltou, não. Voltei pra buscar. Ô, Pedro, mas por que... Mas era um dia de jogo também, ou? Era. Tudo pelo jogo. E olha só, ganhamos. Ganhamos. Yes! Mas ganhou porque você foi buscar o terço de volta, é isso? É, até porque foi de virada, saiu perdendo. Começar perdendo simbolizou eu começar perdendo também. Errando, perrando, esquecendo o terço. É. Aí como você voltou pra buscar, foi triunfar. Aí virou o jogo. Mano, duas e dezoito, vamos chamar os moleque doidos aqui. Vamos mandar mais sucessos, vamos? Arrocha TJ! Sim, oi, oi, cadê os moleque doidos? Vamos lá, aperta o microfone azul do seu WhatsApp aí, eu quero só mensagem de voz. Onze, três, sete, quatro, três, três e treze. Vai, moleque doido, fala. O Pedro é tão estranho que não tem nada normal na vida dele, mano. Porra, um gato gigante que parece um leão, chama Tibérius. A gata sem o olho chama Ilza. Só faltava ele ter uma gata sem boca e colocar o nome de Hello Kitty. É verdade, né, cara? Vai, fala, meu irmão. Fala, seu amor, fala, Pedrão. Fala aí, Ivan, beleza, Michel? Beleza. Ou seja, se ele prometer, ele não vai, meu amigo, esquece. Esquece isso aí. Não, senhor, é claro que eu vou. Eu prometi que eu vou, eu vou, cara. Não sei o que é isso, eu faço questão de tirar foto com o Palão da Moca ainda. Fala, meu amigo, fala, meu irmão. Ou seja, Anselmo, é mais fácil o seu cachorro que o meu Pedro, viu? É por isso aí, Pedrão, que o Toy Story não tem cachorro, pô. E toda vez que alguém invade a casa dele, ele pede pro Buzz Lightyear. Não, cara, Toy Story tem cachorro sim, no Buster. Claro que tem, exatamente. É o cachorro molinha, hein. Vamos lá, 11, 3, 7, 4, 3, 3, 3, 3, 3, e fala, meu irmão. Boa noite, boa noite, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ô, Pedrão, cadê o Jagunço? Pede pro Jagunço aparecer aí, dá um salve aí, Jagunço. Abraça, amigo. Valeu. Tá sumido, hein, Jagunço. Ó, quem que é o Jagunço, cara? O que ele tá falando que eu não entendi? Não faça a menor ideia. O Jagunço é algum amigo dele. Ah, o que o Jagunço tem a ver com isso? Ó, aí, aí tem no meio, né? Vamos lá, fala, Fim, ou fala? Fala, Salmão, beleza, Pedrão? E aí, beleza. Ô, Salmão, então quer dizer que você vai lá na Pop Esfirra? Eu vou. Você falou em São Miguel, a Esfirra dos Carabó é demais, cara. É mesmo? Parece lá no Cine Itaim, irmão. Olha que eu vou. Cara, quando você fala que vai em algum lugar... É claro que eu vou, Pedro. Você nunca aparece. Ah, aqui eu vou, o quê? Eu vou ser. Ô, pra comer um Esfirra, vai. Cara, cumprir promessa não é muito a sua onda, né? Claro que é, Pedro. Eu cumpro todas as minhas promessas. Não prometo, eu faço, cara. Ah, sem dúvida. Com certeza. Você prometeu almoçar na minha casa no feriado, você lembra? Eu disse a Mara Tassini, Mara Tassini, para de inventar. Eu nunca disse isso. Cara, Mara Tassini acusou você de ter passado uma manhã bem quente com ela. Quando? Hoje? Semana passada. Não, Mara, eu não passei. Olha. Vontade não faltou, mas eu não fui, né, Mara? Não fui. Como é que é? O que você falou? Eu convidei a Mara. Vontade não faltou, né, cara? Cara, meu, você é São Jorge mesmo, hein? Caraca, velho. Por que São Jorge? Não entendi. Eu convidei a Mara para almoçar comigo, para ir lá em casa e tal. Ela não foi, cara. Ela não foi. Ah, não apareceu? Deixa eu falar, hein. Deixa eu ouvir aqui. Eu tenho certeza que esse preso, ele faz amor de ré, não é possível, não, filho. Pelo amor de Deus, repito. Vira homem, porra. Faz amor de ré, ótimo, né? Você botou aqui no Superporto do Assum, descarregando carvão de navio, hein? Olha que legal. É o Jaime, que é de São João da Barra. Valeu, Jaiminho. Um abraço para você. Obrigado. Deixa eu ouvir o guardinha aqui. Fala, guardinha. Vai. Joga até agora, não consegui dormir. Putz. É nóis. Que tristeza, hein? É vida de madrugada isso aí, viu? É vida de madrugada é assim mesmo, viu, cara? Dá para sentir a tristeza na voz dele, né? Dá, você viu isso? Você viu? Até agora eu não consegui dormir. 2h22 da manhã, o cara tá acordado ainda. Olha o guardinha. Que maravilha. Com a galera no Guaru. Olha lá, galera. Olha os amigos do Pedro. Tudo tiozão. Olha lá, ó. Olha lá. Só os tiozão de 50, 60 e 70, né, Pedro? O Caetano e o Gigante. O Gigante tem meu tamanho. É mesmo? É. Mas é mais velho. Mais velho. Mais velho. Mais velho. Ô, Pedro Aca. Um indiano deu entrada em um hospital do seu país na semana passada, se contorcendo de dor de estômago. Eu não vou saber, falei o nome dele aqui. Como é que é? Foi levado para exames de imagem e o motivo foi descoberto. Ele tinha 60 objetos dentro do estômago. Meu Deus, mas que tipo de objeto? Tá vendo, Pedro? Ó, um cara pior que você, cara. Tá vendo só aí. Vocês querendo julgar meu chuveirinho. O que que tem a ver o chuveirinho com isso? Ah, chuveirinho vai dentro. Objeto. Tenora. Alguns estavam lá dentro há cerca de dois anos. Nossa. Anos. Mas o cara não cagava os objetos, não? O entupido. Mas é porque entre os objetos haviam botões, fones de ouvido. O que é um fone de ouvido? O maluco engoliu fone de ouvido. Objetos plásticos e metalizados, todos eles utensílios do dia a dia. Eu já engoli uma moeda e ela saiu no totô. Você engoliu ou introduziu? Não, engoli. Por que que você engoliu uma moeda, Pedro? Ah, eu era criança. Por que que você botou uma moeda na boca? Ah, eu era criança na época. Desde criança, bicho é louco. Peraí, peraí, deixa eu... Eu fui criança, eu nunca enfiou uma moeda na boca. Ah, não sei. Lembra que tinha aquelas moedas de chocolate? Sim, mas uma moeda de chocolate não é igual a moeda de metal. É, não sei. Eu não sei qual que é a explicação. Só sei que eu engoli uma moeda. Você só meteu a moeda pra dentro. Deu uns dois dias e ela saiu. É mesmo, Pedro? Ele meteu a mão e pegou. Teve que passar por uma cirurgia e foi diagnosticado com transtorno psicológico. É nada. Transtorno psicológico. Por que você tá olhando pra mim? Não sei. Você falou em transtorno psicológico, vocês dois olharam pra mim. Não, não tem nada a ver. Eu não sou transtornado, tá? Esse transtorno faz ele engolir compulsivamente itens não alimentares. Caramba, mano. Olha, Pedro, se você começar a engolir coisa aqui que não é de comer, aí eu vou começar a ficar preocupado. E quando você tá aí, sei lá... Você já engoliu alguma coisa? Fora pênis? É, você fala não comestível isso? É, fora pênis. Não, pênis eu nunca engoli, Pedro, tá louco? É... Algo não comestível... Apenas... Papel, papel. Já engoli papel. Por que você engoliu papel? Porque eu tava colando... E aí a professora ia ver e eu meti o papel na boca e... Engoliu a cola da escola. Engoliu a cola da escola. É, quando eu era criança também eu já engoli cola. Cola? Engoliu cobra? Cola. Sabe aquelas cola bastão? Não, mas peraí. A cola em si, o bastão, você engoliu? Não, não, não. A cola. Mas o que você fez? Você pegou, passou na língua, cola bastão? Comeu. Comi. Eu sempre fui um menino muito curioso. Essa é a sua curiosidade, Pedro. Lembra que eu fui suspenso... Uma vez eu fui suspenso de uma escola... Ela vai te lascar, meu filho. Não, mas foi só uma vez. Meu, eu acho que eu sempre... Eu sempre tive o caminho errado das coisas. Uma vez... Na época eu tinha 12 anos, então eu era... Era um moleque com 12 anos. Certo. Cara, eu já fui suspenso porque eu tentei subornar a professora. É sério. Ah, mentira. É o que aconteceu. Com grana? Eu não podia... Eu não podia levar mais falta. Certo. Na aula de desenho, né? Que era a aula de desenho. Certo. Eu não podia... E assim, eu faltei. Onde é que eu faltei? É que eu pedia pra ir no banheiro... Você só não foi. Aí você não voltava mais, é isso? Eu voltava, tipo, faltando dois minutos pra ela acabar. Você ficava onde, cretino? No banheiro com a molecada. Não! Acabou, Kivan. Ficava passeando. Ficava dando um rolê. Aí a professora falou que ia me dar falta. É isso. A professora tem uns cinco reais no bolso. Você pode comprar uma esfirra na cantina. Mano, você sempre foi cretino, né? Você pode comprar um refrigerante. Pedro do céu. Por favor, não me dá falta. Eu te dou cinco reais. E a professora? Ficou mais brava ainda. É lógico, cara. É lógico que eu tava tentando suborná-la. Mas posso falar? Se você tivesse oferecido cem, ela aceitaria. Foi o valor que foi pra deixar ela brava. É, meu. Mas eu ofereci a minha passagem de ônibus. Ela devia... Pelo menos eu não voltei a pé, né? É. Chegou o lanche aqui. Daqui a pouco a gente desce lá. Pera aí, deixa eu avisar aqui, ó. A gente já desce. É... Estou sim. Mas enfim. É, pera aí. Eu vou... Vai falando aí que eu vou ficar de olho aqui. Que chegou... Eu não sei se tem código de alguma coisa. Olha, o Pedro agora é mano do mano, viu? Seu amor, deixa eu ver o Pedro aqui. Fala aí. Eu sou o mano do mano. Ué, mas o mano não é o nosso técnico? É, o mano do mano, né, cara? Mas não, eu não sou o mano do mano, não. Muito bom, viu? Ele não seria contratado por mim nunca. Voltava no Corinthians um mano, né? Lembra que lançaram aquela camiseta na série B? Eu sou o mano do mano. Falou, é verdade. Nossa, é verdade. Eu lembro disso. E olha que eu gosto do mano, mas assim, não acho que ele seria... É o normal, né, Pedro? É que na verdade saiu o... O... Como é que eu posso dizer? O... Midas. Midas. Cara, você... Se tivesse saído, sei lá, o... O Jair Ventura... O Jair... É, o... Eu ia gostar mais. O Miska doido? Aí beleza, né, cara? Então, aquela coisa. É. Você trocar o Lucha, você trocar Wanderlei Luxemburgo por Mano Menezes... Sei lá, é a mesma coisa que você trocar um... Fala uma lanchonete bem, bem, bem chique aí. Bem chique. É... Joaquins. É, a mesma coisa que você trocar um fazano pela lanchonete do tio João, entendeu? É, realmente. Não é fácil ser mano do mano na lanchonete do tio João, né, Pedro? Então, cara, eu tava com um fazano, aí me veio o tio João. É. Então, cara, não dá pra ser mano do mano nessas situações. Ai, meu Deus do céu. Olha, esse filho da mãe aí achava que a cola print era um batom de chocolate branco. A senhora é possível. Eu comia papel com cola tenais quando era... Gente, o que que tá acontecendo com as pessoas, hein? As crianças são curiosas. E eu nunca comi nada disso aí, senhor. Não, nem cheirar cola, quanto mais comer. Você tava louco, cara. E uma vez que eu não sabia que cheirar cola era cheirar cola. Aí eu... Peraí, 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 Pedro. Aí você... Aí como é que você não sabia que cheirar cola era cheirar cola? Não, que inocente. Cheirar cola... Ô, gente, cheirar cola não é exatamente você pegar uma cola e começar a cheirar, não é? É? Não. É, é. Eu peguei a cola print. Não, a print não, Pedro. Então, eu peguei a cola bastão. Não, Pedro. Falei, professora, eu tô cheirando cola. Não, Pedro. Peguei a cola bastão. Professora, aqui, ó. Tô cheirando a cola. Não, Pedro. É cola de sapateiro. Tem que cheirar, né, cara? É que a cola que dá barato, né, cara? É, a cola bastão é só uma cola. Pronto, já receberam lá e daqui a pouco a gente pega o lanche. Cara, material de escola é muito chato, né? Tinha que ter lápis de cor, caneta, giz. Não, chato é agora, que eu sou papai e eu tenho que comprar essas coisas, né, Pedro? Você compra tudo isso. Não, inúteis. Você tem que ver a lista. Você compra, tipo, Cybercastel. É, você tem que ver a lista de material de construção, material de escolar. Você compra aquela, tipo, uma caixa com 40 lápis de cor. Isso. Pra quê? Não usa. Nossa, velho. Folha de papel ao maço. Então, é... Deixa eu ver o que mais que os caras colocam lá que não usa nunca. Caderno. É, tipo aqueles canetões. Putz, meu. Canetões, tesoura. É, não vai usar nunca isso, cara. Eu lembro dos meus lápis que eu comprava, tudo detonado. Eu não tinha a mínima organização. Você comia, não? Não, e lápis eu não cheguei a comer, né? Porque você come as coisas no estúdio aqui, quando tem caneta, essas paradas. Então, mas lembra a minha mochila, que era um monte de papel com prova antiga, tudo amassado. Nossa, Pedro. Um relaxo. Esse foi um relaxo, né, cara? Meu Deus do céu, cara. Olha, eu, quando eu era pequeno, tive a oportunidade de comer ração, até que é gostoso, viu? Olha o outro. Cara, mas posso falar? Ração de cachorro é gostoso. Ah, biscoitos Scooby. Olha, tem umas caras agora, hein? Tem umas caras, cara? Eu comprei uma ração pro meu cachorro, que é uma ração natureba, né? Ah, você comeu biscoitinho de cachorro? Eu comi, cara. É gostoso, né? É peradinho. Mas, gente, só todo mundo tem a sua psicopatia. Mas, peraí, comer biscoitinho de cachorro tem nada a ver com comer cola, por exemplo. Biscoitinho de cachorro ainda é um alimento. Você entendeu? É diferente de engolir moedas. Cara, é pra cachorro. É. É muito ruim. Eu já experimentei. Pedro, eu comi um natureba. Comprei um lá, o que é natural é natureba. Ou seja, pagou uma fortuna no... Ai, cara, nem me fale. Por que você comprou o lanche natureba pro cachorro? Porque o cachorro é um senhor e ele deu carneira lá. O cachorro cagou na casa inteira. De novo, Pedro. Então deu alguma coisa errada. Não, então, exatamente. Carne. Eu troquei a ração e aí ele... Aí ele ficou melhor. Cara, quando você chegou na sua casa, tinha um monte de líquido pastoso. Ai, Pedro, não me lembra, cara. Quem se imagina, é um hot water. Caga igual você. Nossa. Molha ainda. Ai, tremo. Tá bem que ele escolheu um ponto lá, que foi a minha cozinha. Fácil de limpar, né? Piso. Isso é fácil de limpar. Pô, já imaginou se ia no sofá? Não, Deus me livre, Pedro. Ou no tapete. Isso é louco, mano. Eu acho que eu tirava de casa. Vamos lá, áudio chegando aqui. 11, 37, 43, 13, 13. Onde eu sou? Bom dia. Perdão, Ivan. Eu sou o Aladir. Alô, galera. E aí, irmão? Eu, a Samo, não vai merda nenhuma, não, rapaz. Tem 10 anos que eu tô esperando ele aqui na feira. Até hoje ele não apareceu. Fala com isso. É um tratante, né, meu irmão? Onde é a feira dele? Então, ele é na feira, ele é lá no Carrão, lá na Zona Leste também. Mas ele é o seguinte, o... 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 Sola, eu tô aqui na rádio. Quando eu saio daqui de manhã, eu vou mimir. A hora que eu acordo, a feira acabou. Como é que eu vou chegar aí na feira? Na volta, você já passa. É no Carrão, é no caminho. Ah, é claro. Eu vou parar, eu vou ficar na feira. Eu vou... Oi, Ivan. Minha vida, eu só tenho aquele tempinho pra dormir. Se eu não dormir. Na Zona Leste. Eu amo esse lugar. Aguenta, coração. Vem da Zona Leste a simpatia do leão. Não é verão, é leão. Ah, é leão. Foi o Leandro de Saquera. Eu tô... Eu sabia, cara. Que ano? Ah, não. Aí o ano aí você já... Dois mil e três. É muito, né? Menos. Dois mil... É, menos. Dois mil e dez. Menos. Dois mil e oito. Menos. Cinco. Menos. Dois mil e oito. Mais. Dois mil e dois. Menos. Dois mil e um. Acertou cá. Deixa eu ver. Essa aí era a época da... Como é o nome dela? A Lino de Lima ainda, né? Não, ela já tinha saído. Ah, já tinha saído. Deixa eu ver. Fala mesmo. Ô, Seu. Me pior que seu cachorro é grande, mano. As cagadas mole que você pegou lá na cozinha Lá pareciam aqueles pratos de sopa Feito de feijãozinho, parecia não? Vê se numa sopa Cagada no chão Sabe o que é melhor? Hoje é quarta, é dia de feijoada Vou pegar lanche Vai querer comer depois disso? Não vai ser fácil Quando a bad bater Bande, FM, eu vou sentar na coisa da bad bater Não, aqui não bate bad nenhuma, não Até porque é o seguinte Comemos um sanduba agora Eu vou falar uma coisa pra você, viu, Pedro Esqueira Sanduba vive Aliás, o Pedro está chateado, viu, Jeff? Agradecer mais uma vez ao Jeff Cara, uma delícia o lanche Muito bom, uma delícia Maravilhoso Obrigado, Chef Jefferson Chef Jefferson maravilhoso Sanduba viveri Pedro colocou uma foto lá da capa lá Tá no meus stories Tem lá o Instagram dele lá Tem lá o WhatsApp também Quem você quiser aí Comprar um lanche Vale a pena O Pedro ficou chateado Porque eu comi tudo O Pedro estava esperando cair alguma coisa E o Ivan ainda não comeu tudo Vai comer tudo Vai comer tudo Ou vai deixar pro Pedro Não, comer tudo Ivan, se você não aguentar Saiba que eu tô aqui, tá? O Pedro tá pior que o meu cachorro Aliás, Pedro Você ia comer mais devagar, cara Você comeu tudo O lanche em dois minutos, acho, cara Meu, e o pior que o lanche é uma delícia É uma delícia E o Jeffinho deve ser palmeirense Por quê? O comércio dele é todo verde Ah, é verde lá? É a lojinha dele lá Maravilhoso Viu, Jeff? O que foi, Pedro? O que você tá achando de Pedro? Pedro, o que que é? A Bede bateu Tá aí, maravilhosa a interpretação de Pedro Pandora Com a sua Bede batendo Bateu a Bede, Pedro 11, 37, 4, 3, 13, 13 É o número do nosso WhatsApp E pra você mandar mensagem I want churros I want churros Pra você mandar o seu recado Pra você participar com a gente Tem um monte de gente mandando Playstation Playstation É por causa da promoção, é isso, né? É, promoção, né? Quinta-feira Eu acho que é quinta-feira, né? Dia das crianças É, deve ser, né? Amanhã Não tem como ser amanhã É, mais conhecido como amanhã, feriado Não deve ser mais pra frente, né? É o dia do play Olha, quero mandar um beijo aqui pra dona Idalina Idalina de Guaianazes Parabéns, vocês dão um show nas madrugadas Da Band, viu? A Idalina de Guaianazes Mandando mensagem Obrigado, viu, Idalina? Um beijo pra você, viu? Sabe o Pedro bate o barro na rádio também? Não, eu não gosto Não, aqui ele não é Só quando ele tá naquele limite, né? Aí ele... Na emergência sim, mas eu não gosto Na emergência, ele não gosta O lanche já tá no caminho, né? Eu sei que eu ando Ai, ai Vamos lá Minha série de vós Chegando aqui, ó 11374313 Deixa eu ver essa moça Fala, meu amor Bom dia, meninos Tudo bem com vocês? É Vivi de Itapira aqui Oi, Vivi Bom, Vivi de Itapira É o que o povo conhece, né? Certo Mas os meninos mesmo Chamam eu de Boquinha de Veludo Hum Vamos esquentar esse programa, então? Beijos Eu topo, Pedro Tia O que você gosta? Peraí, Pedro Minha senhora Minha senhora Toma a tenência, pelo amor de Deus Ué, Pedro Boquinha de Veludo Boquinha de Veludo Ela pode ser costureira Isso Isso Eu ia falar, entendeu? Ela pode trabalhar com panos Tia O que a senhora faz com essa boquinha? Agora eu tô curioso Agora você quer saber, é isso? Gente As vovós estão perdendo a compostura Peraí, Pedro Ela não é vovó Ela é uma menina Eu estou embasbacado Pedro Peraí, cara Fala, meu Pedrão, seu monobola Por isso que o Corinthians Tá do jeito que tá Perdendo todas Você tá comendo um lanche Do palmeirense aí Do chefe Jefferson Ih, caramba Putz Perdemos o próximo jogo Perdemos É um programa legal Grande Corujá É um programa muito genial Grande Corujá Sensacional Fenomenal Grande Corujá Oh, yeah Grande F&E Até as cinco da manhã A gente volta também No meio da Rádio Alinha A Pathy Disse o seguinte As vovós também transam Viu, Pedrão Ah, claro Pode me chamar de netinho safado Peraí, o Pedro Sabe quem não vê a hora De lavar roupa suja Eu teria bocheco Bande FM Banda no Whats Whatsapp da Bande FM Banda no Whats Banda no Whats Vai Três, sete, quatro Três, treze, treze Fala, Marinha Nossa Olha Eu tô igual a gatilha hoje Por quê? Ai Subindo Subindo parede Opa Ave Maria Peraí, ô Mara Peraí Nossa, amor Por favor Não seja São Jorge, né? Por que São Jorge? Você já foi, né? Não Não fui Não Não se tratando da Mara Mas de um Tem uma vovó também Olha a minha espada Passei a noite inteira a minha gemendo Agora vou ter que passar o dia inteiro gemendo também Olha, essa é a ideia Alô, vovó Santo Daime Hoje eu fiz um negócio fedido, né? E o pior, velho Na hora da descarga ficou o rato da bosta Aonde, Pedro? Na sua rádio do seu jeito Alô, vovó Santo Daime é ótimo, cara Hora, treze, sete É só na sua maniça Ai Calma, Pedro Peraí, bicho Só um minutinho aqui, ó Vai Big Prêmio da Pan GPM Olha que maravilha Meu Big Prêmio Olha, um presente Eu gosto desse, viu? Tô precisando de uma, inclusive O quê? Cafeteira da Britânia Bom presente Alô, Cafeteira da Britânia Olha que maravilha Não, tem nada de cortador O cara já botou cortador Cá, 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 cá Não, senhor Errou, seu inseto É cafeteira, animal Peraí Imagina que eu comprei uma cafeteira Aí passou uma semana e ela deu problema Comprou onde? Comprei no Mercado Livre Certo Uma cafeteira de marca boa Ok Toda vermelhinha lá Não de fazer com cápsula Aquela de pó normal Beleza Deu uma semana e ela deu problema Levei na assistência técnica Ficou um mês lá Um mês? Um mês Passado esse um mês Ela voltou boazinha Fiz dois cafés Quebrou de novo Quebrou de novo Ah, não vou levar mais Que se lasque Para o cara deixar uma cafeteira um mês na assistência Então Ele esqueceu lá, né? Não, ele esqueceu E eu ficava enchendo o saco, cara Pô, a cafeteira com uma semana de uso Você dá uma nova Cara, eu posso Dá uma nova Posso fazer uma pergunta? Fala Vocês acham que a mão de obra Ela tem piorado nesse país? Mas muito Muito Muita Todo mundo com preguiça de trabalhar, cara Ninguém quer trabalhar Ninguém quer trabalhar Por exemplo Eu sou uma pessoa que não falta Eu vou ser um cara de pau, né? O quê? Bom, já sabe Vem aqui no nosso WhatsApp Escreva cafeteira Jogaduro, meu filho É um cara de pau, né? Não, mas é sério Cara, uma semana de uso Ela quebrou Me dá uma nova, né, Filco? Me dá uma nova Todo mundo vai gostar Meu, aí o que aconteceu? Os caras arrumaram Eu fiz duas vezes o meu cafezinho E pum É igual o seu carro Que dá problema o tempo inteiro, né? Ah, meu Esse aí também eu vou te falar Esse aí eu vou te falar, viu, Pedro? É que você não se atende Aos sinais que a vida te dá Não, mas eu atendo Não, não atende, não Qual é o sinal que a vida me dá? A cafeteira deu problema, certo? Deu problema O carro toda hora dá problema, certo? O carro toda hora dá problema, certo? Será que você não consegue olhar Num ambiente cósmico Que sua vida está um problema? Então, mas é isso Não, mas não é que a minha vida está um problema Minha vida está sendo arrumada É isso que significa, né, Pedro? Daqui a pouco está tudo nos trilhos Não, mas daqui a pouco está tudo nos trilhos Mas ainda assim Posso falar? Ainda assim Eu não tenho preguiça Eu não falto jamais Você é um cara de pau Que eu nunca vi na minha vida Jamais Ele está se programando já para faltar É que duas semanas Nossa, que duas semanas Sexta-feira está aí, né? Bom, vamos lá Eu sou um cara de pau 3, 7, 4, 3, 3, 3 Ivan Escreve aqui Muito, né? Ivan Você quer ser meu avô? Vô, não tenho a idade para ser vô Tem, já tem sim, Ivan Parou Oi, Ivan Tem vó muito mais nova que você aqui Seja o meu vovô Vai, vai, topo Topo, vai, deixa assim mesmo Senta no colo do velhinho Vai, senta no colo do velhinho agora Não, se eu fizer isso Eu acho que eu esmigalho você E quebro o senhor no meio Olha, se você só fica falando Tem preguiça E falta quase duas semanas por mês Imagina esses que tem que montar e desmontar A preguiça toma conta, mano Cara, peraí, uma cafeteira de uma semana de uso Dá uma nova, não precisa desmontar Deixa, joga fora e dá outra Na praia É Pedro e a Fátima contrataram um funcionário, né? É Num domingo lá Certo Meu, nunca mais voltou Mentira É Um dia só Um dia e não voltaram Não Antes de acabar o dia Você sabe que eu É assim, três e meia da tarde Já alguém que estava mais foi embora Você sabe da história do estádio Ele nem quis receber Ele estava tão cansado Que deu três e meia Ele foi embora e não avisou ninguém Você sabe da história do estádio Nunca mais apareceu Eu não sei se eu deveria contar isso aqui Mas eu Ah, vou contar aqui Se eu acho A conta Sabe a história de um estagiário aqui na banda ou não? Não Recente, inclusive Ah, recente Recente É porque eu trabalho de madrugada Eu não sei o que acontece aqui É, eu fiquei sabendo do final de semana, né, cara? O menino que faz isso Que é estagiário da hora do ronco Está acabando o contrato dele, né? Então ele vai vazar Ele vai vazar Que é o Edmota O Edmota Gabriel O zóinho, né? Ok E aí chamaram o menino para fazer estágio no lugar dele Para ele treinar enquanto ele não sai, né? Chamaram Ah, eu acho que eu cheguei a ver ele aqui Não Impossível Impossível Por quê? Porque ele veio um dia Um E um Aí acho que ele viu a O ambiente A loucura que era ali de manhã, né? E aí ele No dia seguinte Ele aprendeu em um dia Aprendeu tudo Aprendeu Aprendeu que tem que ir embora também, né? E um dia ele se mandou, cara Peraí Ele chegou aí no RH Ou não apareceu mais? Foi Ele trouxe todo Não, não Não apareceu mais, né? Ok, mas ele Beleza Ele trouxe toda a documentação Trouxe tudo certinho Num dia, né? Beleza Um dia ele trabalhou Aí no outro ele já não veio Mas será que ele foi no RH Pegar as contas dele? Acho que não Acho que ele deixou assim mesmo, né? Não apareceu mais Aí mandaram mensagem Escuta Cadê o Cadê o rapaz Que estava treinando Não veio hoje? Ah, então não veio Vamos mandar mensagem para ele Aí mandaram mensagem para ele Ele falou Então, eu não vou voltar não Eu agradeço muito Eu agradeço muito a oportunidade Mas eu não volto mais não Ele não voltou mais, cara Por que ele fez isso? Sei lá Às vezes pelo mesmo motivo Do menino da Fátima lá, cara Sai lá o que aconteceu? Meu Ok, mas o trabalho dele é ficar sentado Pois é Na praia O cara tinha que correr Carregar coisa Mas a hora do ronco São nove ouvintes no ar Ok, mas eu já trabalhei Eu já trabalhei na hora do ronco E você sabe que é loucura, né, meu? Não, nem tanto, é É, mas você é doido, né, cara? Ele achou loucura Ele achou demais Acho que ele achou muita pressão para ele, né? Lançamos o ex Com menos tempo que o MV Não, ex ficou um dia Um dia Um dia Ele veio Ele veio, treinou E... É isso, né? Ninguém conheceu ele, então Ah, cara, pelo menos ele... Imagino que ele tenha levado o crachá de recordação, né? Ah, deve ter levado Ele deve ter levado Não deu nem tempo de pegar o crachá Não, deu Pega no primeiro dia, né? É, deu Mas é, já pegou É o que ele queria, o crachá Já era Já tirou foto do story Tchau, não voltou mais Mano, eu acordar quatro horas da manhã Você tá louco? Sai fora Pra ficar aqui com esse monte de louco Isso Gritando Aí pega o Emerson Pega o Emerson Com balada do vinheta Com balada do vinheta Passaram a manteiga no meu dedo Ficou fora, mano Sai fora Vamos ter que parar pra pensar Acho que ele que tá certo, né? Ele que tá certo Mano, mas agora acho que... Acho que pra Band Acho que ele não volta nunca mais, né? Já era, né? Aí agora já era Não, não pra Band FM, né? Não, vai ver Ele foi pra Band Pra Bandidade Isso, vai ver É isso Ele foi fazer outra coisa Pô, cara, mas é assim É Se ele quer uma oportunidade No mercado de trabalho É Ele começou bem mal, né? Tem que aguentar, né, querido? Mano Ele começou bem mal Não, ele começou mal Ele realmente não... Será que o Ronco falou alguma coisa Atravessada pra ele? Não, ele falou pro ouvinte Provavelmente, né? E o cara deve ter falado Opa Obrigado, Brasil Será que zoaram ele? O Emerson, talvez? Acho que não, Pedro Acho que não, ele só não volta Tanto que os caras falaram Meu, cadê o cara, meu? Aí mandaram mensagem Ele falou Opa Obrigado Valeu Tchau Obrigado Cara Eu nem avisaria Eu bloqueava, todo mundo Desapareceria Parece que ele já tinha sido incluído No grupo dos estagiários No dia seguinte ele saiu Ai, Anselmo, zoinho Só dá conta Porque tá chapada Do que disse o Fernandão Aqui, ó Tá vendo? É verdade, velho Anselmo, esse deve ser Seu aluno, viu? Vem um dia Já meteu a testar Cala a boca Vai se lascar, velho O Ed Mota Que é o estagiário do Ronco É Ele é laricão, né, mano? O quê? O zoinho? O Ed Mota Imagina Você acha? Eu acho que ele curte Um orégano de pizza Mas ele é Ele é réu, confesso Ah, ele é réu, confesso? Ele é réu, confesso Ele é gorducho Mano, aquela barrigona dele É larica, com certeza É larica Ele vem com Ele chega aqui de manhã Com um fone de Larica Ele chega aqui de manhã Com um fone de ouvido azul Ouvindo rock and roll Ele fica mexendo a cabeça Ah, ele é loucão Ele é muito doido Mas ele é muito legal Vamos lá, áudio Chegando aqui no nosso WhatsApp 113743313 Sendo o dedo nesse microfone Eu quero ouvir sua voz Vai Oi Mas que a vinheta Mastigou o estagiário Não acha, não? É a balada do vinheta Volumenóvel, né, cara? Ah, os novinhos não aguentam trabalhar, não, viu? Onde o trabalho tem seis novinhos de atestado E nove pediram as contas Esse final de semana Ô, Paty, mas aí também não é Onde é que ela trabalha, meu? Você trabalha com o quê, Paty? Com a masmorra? Isso Vamos ouvir mais aqui, ó Vamos lá 113743313 Ô, Anselmo Liga pra boquinha de veludo lá Quero ouvir a O que ela tem pra falar Olha lá, ó Os caras rostarados aí, ó Você quer também? Tem o número dela aí? Tem, deve ter Será que ela dormiu já? É, não sei Deixa eu ver se eu acho Ela queria esquentar o programa Ela queria Com a boca ocupada Boquinha de veludo Deixa eu ver Ai, fala aí, boquinha de veludo Deixa eu ver essa moça aqui, ó Fala, meu amor Fala Oi, Pedro Então Ai, me dá uma dica aí Porque amanhã eu tenho um show pra ir, né? Aí eu fiquei pensando Vou fazer aniversário dia 17 Ah, boquinha Queria tanto que esse cantor me desse um beijinho Lógico, não um selinho Mas um beijinho, né? No rosto Pra minha filha De longe filmar Mas eu tô com medo De pedir pra ele E ele falar que não Ai, Pedro Quem é o cantor? Cervoso Não faço ideia Tô tão ansiosa Não vejo a hora Amanhã eu show Ganhei de aniversário Da minha filha e do meu filho Mas e agora? Ai, que emoção, Lilian Lógico, né? Que eu queria um selinho Mas seria muita ousadia Da minha parte Não tenho coragem Olha a gente que aventura Que isso, Iloka? Melhor presente da minha vida Ai, Pedro Me dá uma ideia Quem é o cantor? Não faço ideia Ela mandou um áudio antes Você quer ouvir o anterior Ou deixa assim mesmo? Não, deixa assim Melhor ouvir Melhor ouvir pra entender o contexto? É o Timai É quem é o cantor Deixa eu ouvir o cantor Então vai Fala, meu amor Vai Pedro Só você mesmo pra falar, né? Que o Selma é São Jorge Nossa, você é demais, Pedro Só que a tua idade vai além Além de tudo Você é o máximo É muito, muito engraçado Olha, a Liloka eu ia nela Só que detalhe Eu também não entendi Por que São Jorge? Por que São Jorge? Mas o engraçado foi Beijo, Lilian da Mota Por que São Jorge, Pedro? Ela nem entendeu Mas acho engraçado Não é por causa do cavalo, não Tem nada a ver com o cavalo Peraí, boquinha de veludo Deixa eu ligar pra ela aqui Vamos ver se a boquinha de veludo atende Como é que é o nome dela? Não sei Vivi Claro, eu atendo Olha lá, ela atende mesmo, Pedro Oi, Boca, tudo bem? Não é Boca, não Chama ela de Vivi, Pedro Vivi Ah, boquinha de veludo, não é? Boquinha de veludo Você tá bem, meu amor? Eu tô ouvindo vocês Como não está? Você tá com o fone de ouvido Ou você tá com o celular normal aí? Com o celular de Viva Voz Normal, é que o sinal tá meio ruim Tira do Viva Voz, por gentileza Ouve só pelo ouvido mesmo Ô, Vivi Me fala uma coisa, Vivi Você é isso tudo mesmo que está na foto Ou aqui existem filtros? Então É Eu sou mesmo Porque é o que eu gosto, né? É Quando você gosta, você se garante E o que é que você gosta, Vivi? Conta pra gente Agora pode falar, né? Pode Pode falar, fique à vontade Eu gosto é de engolir mesmo Ah, eu também gosto Pedrão também Acabei de engolir um suco sensacional Não, Pedro, mas não é isso que ela tá querendo dizer Querida, o que você gosta de engolir? Aí acho que não há necessidade Eu acho que aí eu vou deixar no ar pros meninos Que colocaram esse apelido em mim Eu gostaria que você fizesse uma demonstração Como se você agora estivesse engolindo O que você gosta de engolir Como é que você faz? Faça uma demonstração Eu queria fazer em você, mas tá muito longe Mas gente Ah, que é isso? Mas gente Mas faz uma demonstração pra gente, por favor Mostra o veludo Ô, Pedro, mas Como é que ela vai engolir? Barulhos Barulhos Olha aí, olha lá, olha lá Faz de novo, Vivi Deixa eu ver Eu acho que ele já mudou, viu? Não, Pedro Peraí, não é isso Ô, Vivi Agora, pra quem não está te vendo aqui Só pra imaginar você Conte-me Você é morena? Você é loira? Você é alta? Você é baixa? Fale-me sobre você, Vivi Boquinha de Veludo Eu sou morena Aham Tenho 1,75 Olha, é alta Eu peso 80 quilos Olha É famosa É Mas a aparência não volta, né? É o que vem de dentro E o que a gente faz É E o que vai pra dentro também Atitude Maravilhosa, Vivi 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 Se você ver uma Vocês são maravilhosos Eu adoro ouvir vocês De onde é, Vivi? Qual é a sua cidade? Eu sou de Itapira, São Paulo Vivi Se você encontrar agora Uma linguiça calabresa Bem grande na sua frente O que você faz? Só se for crua Enfim, crua O que você faz? Ai, eu devoro, né? Mas não pode ser muito grande Porque senão Engasga Você já acabou Engolindo pelos? Ai, que nojo Mas já aconteceu? Ai, eu não gosto de pelo Eu gosto tudo lisinho Ah, entendi Mas já teve esse acidente De você engolir pelos Não, parece Fio dental no dentro Mas enfim Vivi Você Qual é a frequência Que você é boquinha de veludo? Então Agora eu namoro, né? Então é só meu namorado Que pode sentir Ah, ela tem um namorado Seu namorado fica feliz Em saber que tá namorando A boquinha de veludo Que ela é conhecida assim É, ele se acha, né? É ele que pode só É lógico Vivi Desculpa a minha indiscrição Mas quantos aninhos você tem, Vivi? 44 A idade do prazer A idade do prazer Que pena que você está namorando, Vivi Mas eu vou falar uma coisa pra você Fale Quando eu vou nas baladas aí É Os meninos não querem as novinhas bonitas Toda arrumada, não, mãe Imagina A gente prefere as Como é que é que fala? Não é curu As milfes Como eu sou professora É os alunos Quer que eu ensino mesmo Olha Você já teve um affair com algum aluno? É, quem cala consente Não posso falar Não pode, né, Pedro? Aí é demais Você é professora do que, Vivi? Ciências e matemática Ciências e matemática Ô, Anselmo Quando a esmola é demais O santo desconfia Não, mas a Vivi é maravilhosa Deixa eu ouvir mensagens aqui Rapidinho, Vivi 1137431313 Porra, o apelido dela é Boca de veludo Com 1,75 e 80 quilos Acho que deveria ser Boca de avestruz, né? Cala a boca Que boca de avestruz Esse daí não sabe Nunca sentiu Coisa boa Exatamente Só pelo jeito que falou Você não sabe o que quer Caramba, mano É gente boa Caramba Não gosta das coisas Me deixou com um rego suado Aquela boca Ô, Vivi Mas você Você tá namorando Você é feliz No seu relacionamento Ou você Quem sabe Pode procurar Umas novas oportunidades Ah, então A mulher é assim Não só eu Qualquer mulher Pode ter quem ela quer Certo É verdade Isso é verdade Mas eu achei O meu pau Opa Meu par É, o meu par Foi o que ela quis dizer O meu par É Mas assim É É cilíndrico Tem fimose Pedro Pedro Pra que você quer Descubrir detalhes Nesse Eu quero saber Você é boca de veludo mesmo É Ele vai roubar O namorado dela Quanto tempo você Vem com essa pira Que eu mostro Opa, peraí Mas você mostra o namorado Ou mostra Você mostra As suas habilidades Vou provar Que eu sou a boquinha de veludo Olha, acho que o namorado também Quanto tempo você tá namorando Vivi? Três anos Três anos É, meu É Acho que Esse namorado aí É fiel Ah, muito Fiel Super fiel Se ele é fiel É você Eu? É, você já deu uma pulada Eu sou Eu acabei de falar Que eu posso ter quem eu quiser Não, mas peraí Como quem você quiser Mas enquanto ele dá conta Eu vou ficar com ele Entendi Mas se aparecesse Por exemplo O Pedro aí Se o Pedro aparecesse Todo granhão Todo gatinho Você imitasse uma pantera No seu ouvido Imito uma pantera Pedro Aquela panterão Aquela panteraça Pantera? Pedro panteraça Na sua frente Deve ser um urso Um leão Esse é o que? Um urso ou um leão? Um leão Um leão Tá, então cadê o leãozão? Cadê o lion? Vamos pra ele Aí você faria o que? Ouvi voz e veludo Eu faria uma demonstração Mas é difícil Porque daí ele vai querer sempre E eu não posso Ele vai mesmo Gente, eu acho que o namorado Já dançou várias vezes Ele tá cascando o bico aqui Ah, ele tá do lado Ah, tá do lado Que ótimo Que maravilhoso Quando eu vou mandar mensagem pra vocês Ele já fala Ih, vai sair besteira Ô cara, agora Ele não tem medo não Vivi de você Eu fiquei desanimado agora Quem tem medo? Ele não tem medo não De perder o posto? Ah, a pegada é boa Acho que não Pô cara, eu tava Eu tava imitando uma pantera pra ela Com o namorado do lado Imagina Putz, meu Tô me sentindo Tô bem broxado, viu Agora acho que acabou Completamente o clima Acabou o encanto Pergunta como é o namorado dela Acho que tá, Ivan Agora, meu amigo É pegar o ursinho e ir dormir Ó, pensa bem O meu namorado Chama Paulo Certo Paulo dentro Torso de Palmeiras É Paulo Palmeiras Ah, e daí? É pintor Ok Trabalha com pizza Certo Toma uma pinguinha comigo Certo Fuma paeiro Tudo com P E o que eu gosto mesmo É MG É, peraí Mas isso é P ou é MG? Não entendi Não, como é Ele é Paulo Ah, tá Entendi Entendi Você gosta de M Paulo Tudo que eu gosto Ah, entendi Coisas relacionadas com o Paulo Criatividade Ela foi maravilhosa Ela foi Isso Foi sagaz agora É, o pessoal tá pedindo O meu nome dele É Paulo Paulo, acabou de falar Ela acabou de falar Acabei de falar É o Paulo Ela acabou de falar Paulão eu conheço Você conhece o Paulo? Paulão de Itapira Mentira que você conhece Conheço É casado Então, inclusive A gente tá falando Com a mulher dele agora Casado Paulão é Paulão pintor Ah, não é Peraí, mas não é essa mulher Que você tá falando Não é a mulher dele? Não Bom, então tá bom Vivi Obrigado, viu Um beijo pra vocês Tem muitos, Paulo, né É, tem muitos Meu rego já não tá mais molhado Nem todo São Paulo Tá bom Vivi Um beijo pra você Tá bom Vivi? Um beijo Eu que mando um beijão pra vocês Eu adoro mesmo vocês Obrigado, meu amor Bem que vocês dois Podiam fazer uma simulação Pra gente, né Como é que é esse palmito aí Como é a boca de veludo Porque daí o povo Vai ficar com lombriga Ah, mas faz um pouco É, o bom é que Aí o que acontece Eu ensinaria as mulheres Isso, e os homens também E aí ela daria mais conta Dos homens, né Porque os homens Eu vi aquele cara Respondendo aí Pedro É, ou a inveja Ou a mulher dele Não faz nada É verdade O Vivi, coloca seu namorado Aí em ação, pô Daqui a pouco Tá bom Vivi Um beijo pra você Tá bom, meu amor? Um beijo Tchau, obrigado Bom dia Bom dia Obrigado, meu amor Obrigado Vê o beijo pra você Pô, cara Fiquei mó desanimado Olha, Pedro A Vivi parecia Ser fogueta Não, ela tem namorado No final ficou mornaça Ou seja, foi uma propaganda enganosa Propaganda enganadaça Nossa, cara Virou uma dona de casa Isso Agora ela já pegou o rodo Já tá limpando a casa Agora ela A boca de merudo Não tem dente, viu? Olha, ela deve tá Aquelas que namoram Olhando pro teto e falando Hum, precisa trocar o reboco Tem uma sujeirinha ali Uma sujeirinha ali no negócio Viu, cara? Ai, ai, meu Deus do céu 11, 37, 4, 3, 13, 13 Continua participando com a gente Aqui, ó Vem pra cá O Anselmo Pedro Tá interessado É no cara, viu? Não era na mulher Ai, ai Essa bombomia Tá em gaga As mulheres começaram P da vida Depois terminaram Dando risada Tadinha, viu? Fala, meu Essa véia é muito é doida, mano Isso sim Ela é muito é doida Eu acho que o cara aí Aproveita da doideira dela Pra sentar a gospa Nessa véia aí Certeza Essa véia toma a tarja preta Deixa eu falar uma coisa pra vocês Ela falou que tem 44 anos 44 anos Ela não é velha Não é velha Pelo amor de Deus É que, meu Pera aí, gente É que a voz passa essa impressão, né? Será que realmente tem 44 anos? Tem ouvinte do Band Coruja não mente Não mente Só tem gente falando a verdade aqui Aliás Por falar nisso Hoje é quarta-feira Dia 11 de outubro Véspera de feriado Mas hoje não é um dia qualquer, não Sabia? Porque hoje É o dia Ai, Pedroca Hoje é o dia Internacional de prevenção A obesidade Putz Olha aí E como é que a gente comemorou esse dia? Comendo um sanduba Comendo um sanduba Meio quilo cada um Negustando um belo sanduba Hoje é o dia internacional de prevenção A obesidade A gente mandou um sandubão pra dentro É muita incoerência isso Ai, cara Pra mim Eu tô preocupado com a minha obesidade, viu? Na porra nenhuma Ele tá preocupado Ou não come oito bombons Onde de Val Não come lá 20 balinhas É, 20 balinhas Não sei o que Eu só penso nisso quando eu termino, né? Ah, tá A hora que você termina Você fala Hum... Putz, meu Sabe como é que é, né, Anselmo? É Acabei de comer um hambúrguer Ah, beleza Pera aí Você tá preocupado com a obesidade, certo? Então, acabei de comer um hambúrguer Só que assim, depois do salgado É Vem o doce Vem o doce E no posto de gasolina Tem uma bomba de chocolate Incrível Olha lá, ó Olha a preocupação dele Com a obesidade Sabe o que é o pior? Ai, peraí Ele falou que vai mandar mais um lanche pra você Você quer? Agora? Não, tá cheio Agora? É Não, chega, Jeff Por favor Chega, né, Jeff Chega Você não vai querer comer mais, né? Não, cara Se tivesse aqui eu comeria, mas É mentira Claro que não, Pedro Chega Ô, Jeff É, ele tá mentindo Se o lanche chega aqui, ele come inteiro Eu como, mas, Jeff Pela minha saúde Não manda, por favor Não, ele não mandou Eu que tô inventando Se você mandar, eu vou comer É pela saúde Pela sua vida É Hoje é dia internacional A prevenção A obesidade, Pedro Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Vamos lá Além do dia internacional De prevenção A obesidade Dia internacional Da menina Olha Abraço Abraço Faz a menina Ai, menininho Ela Parabéns a todas as meninas Poupinha de pernudo Parabéns as meninas Parabéns as meninas Desse país Não é? Para todas as meninas Inclusive Acabamos de falar com uma Ah, não Que é a nossa maravilhosa menina Menina não Não é menina Cara, é dia da menina Seu amor Peraí, Pedro Por que que não tem O dia internacional Do menino, né Meninos usam azul Meninas usam pink Ai, ai Meu Deus do céu Deixa eu ver Que mais? Ah, dia do deficiente físico Hoje também Não sei se a gente comemora, né Mas, enfim A gente homenageia Tá registrado aqui Que hoje é o dia do deficiente físico É uma bela homenagem, né É uma bela homenagem Maravilhosa Sim Maravilha Aliás, outro dia participou aqui Um cara que é Como é que é que fala? É Spider-Man, né O Homem-Aranha Como assim, Spider-Man? É, ele não tem uma perna Ele veio aqui? Não, ele participou por mensagem Eu acabei cometendo uma gaffe terrível Ele falou Anselmo, eu não tenho uma perna E sou Spider-Man Sabe uma coisa que você não pode falar Pro deficiente visual? Visual ou... Visual A gente se vê por aí Até a vista Peraí, gente Então, outro dia eu tava com um deficiente visual no telefone E eu meti essa sem querer Bom, daqui a pouco a gente se vê aí Um dia a gente se encontra aí A gente se vê Cara, é a pior maneira de se despedir numa conversa Você tem várias maneiras de se despedir Essa não é uma boa Essa é a pior de todas Essa não é uma boa opção, né, cara Bom, vamos lá Aniversário dos famosos Desse dia 11 de outubro Hoje seria aniversário desse grande mestre, hein, Ivan Oi, Ivan Ô, Pedro Acá Cartola, cara Cartola Uma música de Cartola, vai, Pedro Ainda é cedo o amor Mal começastes A entender a vida Já anuncias A hora de partida Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Caramba, que legal, Pedro Palmas pra ele Caramba Cara, se eu fizesse a mesma pergunta pro Ivan Ele não sabe Uma música de Cartola, Ivan Cartola, deixa eu ver O coelho Vai, mas tem que cantar Cartola lembra de coelho Que coelho? Coelho da cartola Não, você quer ver com o coelho? Peraí, o Ivan Ai, eu tô falando, Pedro Cara, eu sei, o Ivan não sabe Você não tem a idade que você tem É isso que eu tô te falando, cara Eu sou fã de Cartola Cartola É Que foi ele que idealizou A combinação mais bonita do mundo Qual que foi a combinação mais bonita do mundo? Que é o Verde Rosa Ah, o Verde Rosa Da Mangueira Da Mangueira Bonitas que tem Porque é uma música de reflexão É É uma música da Até É uma música pros filhos Que às vezes Ficam Ficam grávidos Etc E tal É muito bonita É uma mensagem importante E o Cartola É um dos fundadores da Mangueira Meu, Verde Rosa É uma combina Na minha opinião É a combinação visual Mais bonita que existe Uma escola de Verde Rosa É lindo Deixa eu ver isso aqui Peraí E da Leluxa Ah, achei o saco Não começa Não começa Eu achei que era Qual que é o time do Cartola do Pedro? Do Cartola do Pedro Meu time Ah, eu tenho meu time no Cartola também Qual que é? Eu não lembro Deixa eu ver aqui Você não lembra? Não, não lembro Você não lembra? Eu tô escalando tudo Mas eu não lembro Meu nome do seu time? É Ah, Narrador do Povo FC Olha lá Narrador do Povo FC Maravilhoso, viu? Maravilhoso Pode procurar lá o que você acha Verde e rosa É bonito Lindo São Paulo e Palmeiras São Paulo e Palmeiras Não, não tem nada a ver com São Paulo São Paulo é tricolor Peraí, cara Sabe que Eu lembro de uma piada Essa piada é antiga Certo Que na época o Neymar jogava no Santos, né? O Neymar é Neymar porque ele é de Santos, né? Santos, Neymar Praia Se fosse no Corinthians, seria o Neymano, correto? Correto Neymano Certo E se fosse no São Paulo Ney 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 Mato Grosso Cala a boca Pedro, pera aí, cara Do Palmeiras, Ney Porco Ney Mato Grosso Bom, vamos lá Aniversários ainda famosos desse dia 11 de outubro Compositor, cantor, arranjador, multi-instrumentista Nascer de Irará, na Bahia Em 1936 Estou falando de Tom Zé Tom Zé Tom Zé Também É um grande cantor Ele é um grande cantor Continua vivo e é louco do mesmo jeito Continua vivo, é maluquete É maluquete Atriz brasileira nascida no Rio de Janeiro em 1939 Estou falando de Norma Blan Conhece Norma Blan, Pedro? Claro Quem é Norma Blan? Atriz carioca brasileira nascida em 1939 Exatamente Mas que novela ou que filme que Norma Blan fez, Pedro? É, Norma, Mrs. Blan Ela está presente na dramaturgia desde sempre, não é? Certo Qual filme que ela fez? Uma figura imprescindível O dono da bola O dono da bola Olha lá O Fantasminha O Fantasminha É, é o filme Está aqui Ok, obrigado Ela trabalhou na TV Tupi Maria Esther Bueno faz aniversário hoje também Essa aí é a tenista É a tenista Já está viva ou já foi a Maria Esther? Eu acho que está viva Está viva, né? Está viva? Então parabéns para a Maria Esther Bueno Faz aniversário hoje Olha esse aqui Esse aqui o Pedrão conhece Esse cara o Pedrão conhece Quem eu conheço Lobão, Pedro Cara, só para dizer A Maria Esther Bueno faleceu, viu, Ivan? Ah, tá Para mim ela não vai morrer nunca Nunca Melhor tenista do Brasil Está internamente no seu coração, né, Ivan? Ela já foi tem uns 5 anos, inclusive É, se é uma mulher do Cartola Seria a bomboleta Bombeta Cala a boca, gente Só um minuto, né? Estou falando sério nesse programa É, Lobão Sabe quem é o Lobão, né, Pedro? Ele me bloqueou no Twitter Você está bloqueado pelo Lobão, é isso? Cara, é uma honra para mim ser bloqueado pelo Lobão, né? Meu Deus do céu Não é possível Cantor, compositor, guitarrista e baterista Nascido no Rio de Janeiro em 57 Atriz e modelo brasileira É bloqueado mesmo Não dá para ver Você está impossibilitado de seguir o Lobão e visualizar É bloqueado Lobão não deixa Pedro ver nada dele Agora eu não lembro o porquê Ah, mas tudo bem, né, Pedro? Você deve ter elogiado ele No mínimo você falou que ele era lindo Que ele era loiro e que ele era alto gostoso Aí ele te bloqueou É porque eu falei que ele se cagou de medo Ele arregou para o Mano Brown E aí ele se importou com a sua opinião e bloqueou você, é isso? Escrevi assim Isso foi em 2016 Certo Que vergonha, Lobão Você cagou de medo do Mano Brown Deu aquele peidinho molhado Que tipo de homem o senhor é? Ah, Pedro, peraí, cara Aí tomou meu bloco É, naquela época eu era um hater de internet Isso aí ainda continua, vai Atriz e modelo brasileira da série em Porto Alegre Ainda mandei para ele aqui Fiquei sabendo que o Mano Brown está indo atrás de você Se esconda enquanto é tempo Por algum motivo ele deve ter tido alguma briga com o Mano Brown E ele arregou Não, ele teve mesmo Foi na época do pânico Em 2016 eu acho que era o pânico Atriz e modelo brasileira da série em Porto Alegre em 84 Estou falando de Juliana de Doni Pedro Pandora, quem é Juliana de Doni? Juliana de Doni interpretou o Baby em O Profeta Olha lá, tudo que é do Profeta ele sabe, viu? É que eu estou assistindo a novela A novela horrorosa Está assistindo de novo? Estou De novo? Sim Eu não terminei ainda, na verdade Não, mas você já tinha assistido da outra vez Há 10 anos atrás, né? Esqueceu tudo Esqueceu Atriz brasileira nascida no Rio em 58 Estou falando de Totia Meireles Essa aí faleceu, né? Não, Pedro Está matando a Totia Meireles? Está doido? Obrigado Desculpe, Totia E para fechar Não, não, tem mais dois Cantor brasileiro nascido no Rio de Janeiro em 52 Estou falando de Elimar Santos Cara, Elimar Santos Que foi o enredo do Camisa Verde e Branco Em que ano, Anselmo? Em 2007 Não, menos 2000, né? Menos É, 98 Menos 86 Mais 93 Mais 96 96 Eu falei 98 Menos 97 Filho adotivo do Chico Anísio Como é que é? Ele é filho do Chico Anísio Adotivo Elimar Santos é filho do Chico Anísio? Procura aí É mesmo? Elimar Santos foi enredo no Camisa Verde e Branco Grande cantor Não sabe nem dessa informação, não, cara? Filho adotivo do Chico Anísio Olha que interessante E pra fechar a lista de aniversariantes famosos Cantor, violinista e compositor brasileiro Nascido no Rio também Estou falando de Jorge Oversilo Uma música de Jorge Oversilo, Pedro Olha, sabe mesmo, cara Eu sei Maravilhoso E parabéns pra você que faz aniversário hoje Também muita saúde, paz, amor, sucesso Muita energia positiva Que o Papai do Céu te abençoe E te ilumine mesmo Vamos encerrar esse bloco Com um rápido jogo de palavras Deixa eu só ver esse áudio aqui Peraí Pô, Sérmulo É que o rapaz que não tinha uma perna E era alpinista, apareceu Você não cometeu uma gafa Você passou acho que uns 15 minutos Chamando o cara de saci-aranha Cala a boca Que isso? Ah, Pedro O cara vem aqui meter esse negócio Peraí O cara não tem uma perna E ele é alpinista Então Ah, mano Imagina se tem as duas, hein Vai, jogo de palavras rápido, então Vai, que jogo de palavras? Não sei Ah, você quer aquela brincadeira de não, né? Não dá tempo, Pedro Não, não dá tempo, Pedro Eu preciso tocar música Até porque tem ela aqui, ó Ah, não De novo É, o que eu vou fazer? É verdade É, novela e escola de samba Esse animal desprovido de bola Sabe agora Pergunta alguma coisa da capa da Playboy Amigão, sei várias coisas da capa da Playboy Sabe mesmo Claudio Hohana Isso Mara Maravilha Isso Simoni É verdade Simoni É verdade É verdade Amigão Sou um taradinho potencial Última vez que transou Iiii Roberta Miranda, por favor Bande FM Tá aí jeito, moleque Eu nunca amei assim No nosso Bande Coruja São quatro horas mais dois minutos A galera tá animada ou não tá? Tá animada Tá certo, sim Onze, três, sete, quatro, três, treze, treze Nosso número de WhatsApp Comigo, com o Ivan Com o irresponsável Que tá mexendo no celular Está longe do microfone, inclusive Oi, oi, oi Desculpa Olha, o senhor é um funcionário relapso Não, eu não tinha percebido que tinha voltado, Pedro Cara, assim Você não avisou nada, cara Se o nosso diretor trocasse o expediente dele Certo Se o nosso diretor Certo Trabalhasse de madrugada Ok Ao invés de trabalhar durante o dia Ok Meu, acho que ele ia Acho que ele já tinha mandado nós dois embora, né? Por que, Pedro? A gente faz tudo certinho aqui nesse programa Tá doido? Imagina só O nosso diretor andando É Cadê o outro apresentador? No caso, você Tá Ah não, tá tomando café na técnica da Bandeirantes Tá lá com o Mamone conversando lá Depois ele volta Depois ele volta Isso, a ideia é essa Mas por que o apresentador não veio hoje? Ah não, ele foi num sítio com os filhos Isso, ele tá passeando com os filhos Depois ele... Ele foi passear Depois ele vem amanhã Então olha, então realmente Dê graças a Deus dele estar dormindo O Pedro, até aquele esqueminha de domingo pra segunda É uma coisa nossa mesmo também Não, mas isso foi avisado É, foi avisado depois, né? Foi, mas existe Isso aí não é nenhum crime Isso aí tá... Eu também acho que não é crime nenhum Não tem problema nenhum O que que é isso? O domingo pra segunda está nos autos Entendeu? Está nos autos Ai, ai Bom, você participa com a gente Pode mandar seu WhatsApp 1137431313 É o número que você vem com a gente É o número que você arrebenta É, mais uma vez Sou ignorado nessa besta de programa Não, ele mandou... Ele mandou um áudio E mandou essa mensagem Antônio Delicola É aquele Nelson horroroso Lá, manda o padeiro doido Vai É um verdadeiro louco, não é? Ele é, cara Manda o áudio dele então aí, Pedro É, deixa eu ouvir o áudio dele aqui Vamos ver se acrescentou alguma coisa Vai, não vai acrescentar nada Fala Bom dia Pedro, uma pergunta Nessa esfera é sua Você transou? Fala aí pra nós Falei pra você que não ia acrescentar nada? Transou não Como é que tá o bumbum? É, não acrescentou nada realmente Falei pra você, cara Não ia mudar nada Ele não sentiu, né? Molequinho, eu transei ou não? Você? Claro que transou Ah, é? Com quem? Meu tio te pegou Que isso? Tira tio Esse vovô é uma pecinha, viu? Uma pecinha É uma figuraça, cara Fala aí Fala aí Ó, até às cinco da manhã Ele bota meio do meio no seu tira tio Pera aí que tio Petutti vai entrar em ação Ah, que legal Cadê o fofinho? Ah, para tio Quem é o bonitinho? Eu não sou não, tio Tira a mão Você quer bigadelho? Não, quero te dar meu pirulito Que isso? Não dá, não dá E na Band FM Bom dia, bom dia, bom dia Essa é a nossa madrugada Quatro e sete O tempo passa, o tempo voa O tempo passa dos filhos da brasileira Esse é o Band Coruja que tá no ar com você Na sua rádio Seu jeito Muito bem, muito bem Muito bem, eu tô com o microfone ao contrário Ah, é você que é o Mr. Pupurri Eu? Hã? Não Ok Ok Ok, vamos lá, né Acho que eu fiquei um pouco deslocado agora, né Vamos em frente Onze, três, sete, quatro, três Ai, meu Deus do céu Eu só tenho maluco nesse lugar Treze, treze Muito bem, muito bem, muito bem Arrima A Maratacine mandou um print falando no WhatsApp com o Fernando César Certo Você poderia, olha lá Segundo que foi o Fefo que escreveu Ok Você poderia mandar uma foto de boa noite Um nude Mas não vou pedir muito Ele escreveu pra ela, é isso? Hã? Sonhe comigo também Vamos nos encontrar nos sonhos Hã? É Supostamente, Fernando César teria escrito isso pra Maratacine Entendi Hã? 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 Rolou até print do filho do ex-presidente, você viu aquilo? Ah, foi Diz que é um print meio pesquoso aí, né? Não, uns prints cabulosos, né? É, exatamente Cara, o Léo Dias Não deixa o Léo Dias saber da sua vida Hã? 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 Se o Léo Dias saber da sua vida Hã? 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 Rolou uns prints lá do filho do ex-presidente, né? Do filho do Bolsonaro Hã? Que conversando, ai, vamos fazer aquilo, printou tudo no zap, viu? Enfim Hã? Hã? Caiu na mão dele, ele manda mesmo, viu Pedro? Até a foto da Bilô lá dele vazou, sabia? Ave Maria, o que que é isso, gente? É bonita? Ele tem fimose Hã? 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 O Pedro repara nessas coisas, viu, Ivan? O Pedro repara mesmo Hã? 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 Tem fimose Hã? Tem fimose Vamos lá, 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13 É o número que você participa É... Agora, meu, que ironia, né? O quê? É... O filho do Bolsonaro tem um caso com o assessor É... Realmente é uma grande ironia, viu? Depois de tudo, é uma grande ironia no caso, né? Ai, fala, Pedrão, bom dia Tô acompanhando aqui o Bande Coruja Quem mandou foi o Clebão Obrigado, viu, Cleber, um abraço Bom dia, Pedro e Anselmo e Ivan Amo vocês É a Nalva Obrigado, Nalva Muitas graças, Nalva Meu, o que você acha? Pergunta séria O que vocês acham que deveria ser patrimônio cultural e material e não é? O que deveria ser patrimônio cultural e não é? É Ah, sei lá, cara Não... Putz, você faz umas perguntas, Pedro Que eu nunca parei pra pensar Na sua opinião O que deveria ser patrimônio cultural e imaterial? Vani, por favor Vani? O córrego pirajussara Concordo com você Quem corre pirajussara deveria ser um patrimônio cultural? Putz, um negócio limpo Que cultural? Da onde, cara? Cara, eu adoraria ser patrimônio cultural e material Você? Claro Não, mas você não é material, né, Pedro? Claro que eu sou Claro que não, né, Pedro? O que você acha que deve ser patrimônio? É... Então, eu tô pensando aqui, cara Patrimônio cultural e material Exatamente O time do Corinthians Putz, cara Esse? É, não Esse acho que não Esse acho que não Não, não, não Nem Fernando Esse é pra ser esquecido, é verdade Esse aí é pra dar descarga, viu? Sem exceção Sem exceção é descarga Pedrão Tamo junto na madrugada Print de WhatsApp não prova nada Cara, o Léo Dias não costuma dar barricada, viu? É, não sei É, apesar que a Mara Tassini tem esse print aí Meio esquisito também, viu, Mara? É Mas, Mara, por que você fica mandando print dos outros? Não vou mandar mais minha bilola pra você O quê? Olha, eu mando pra ela brincar lá Pra ela se divertir E ela fica mostrando pros outros? Cara, se eu falar que eu vi A minha bilola? É Mentira, Pedro Tá vendo, Mara? É por isso que eu não mando mais Eu não deveria falar que chegou aqui Ah, então eu não mando mais Você viu porque você olhou pra trás? Você também viu, Ivan? Você olhou pra trás? Você olhou minha bilola também, mano? Não, não vi Ah, meu Por isso que eu não mando mais, tá vendo? Viu sim, senhor É Fala, Pedrão Bom dia Hoje eu quero ganhar o Big Premium É o Raniel de Guaianazes Olha que legal Obrigado, Raniel Um abraço pra você Tamo junto Agora dançando Dançando Aumenta, Pedro Aumenta Vai, vai Tenta Vai Mostra a teta Vai Ele tá doido pra levantar a camisa Ai, galera Caramba, estamos vivendo uma véspera de feriado Graças a Deus, hein Vai pra praia, Ivan? Vou Cara, sabe o que é o pior? Quinta-feira Vai chover A previsão pra esse feriado é chuva três dias É, chuva, cara Não vai ter nada Só vai melhorar no domingo, né, mano? É, realmente a previsão não tá das melhores Lamentavelmente Ai, tem que ir, né? Tem que ir Cara, sexta-feira vai chover cinquenta milímetros na praia Sabe o que é cinquenta milímetros? Eu não vou, mas é muito É coisa pra caramba Cinquenta litros por metro Cinquenta milímetros, exatamente Cara, é água pra cacete, viu, bicho? Realmente estamos lascados É, Pedrão, ouve meu áudio Deixa eu ouvir, vai, fala Bom dia, Anselmo Bom dia Bom dia, Pedrão Bom dia, seu Ivan Bom dia Ô, Pedrão O que devia ser um patrimônio cultural, mas não é É o Bande Coruja Aí Tamo junto Aê, garoto Boa, garoto Tá vendo? A gente nem lembrou do programa, Pedro Tá vendo só Aliás, né? O rádio deveria ser um patrimônio mais valorizado em São Paulo Isso Tem razão Isso Por que que eu falo isso? Por quê? Porque você ganha pouco? Não, não Porque no... Ah, tá Também, né? Pedro Por que que eu falo isso? Porque no Rio de Janeiro Cara, a FM O Dia, que é uma rádio que não tem aqui, mas é uma rádio que tem no Rio de Janeiro Certo Ela foi declarada patrimônio cultural e imaterial do Rio Aí, ó, isso Cadê os políticos de São Paulo? É Pra declarar a Bande FM patrimônio cultural e material do Brasil É isso É de São Paulo, pelo menos Tem razão, cara De São Paulo Isso Entendeu? Porque no Rio, a Portela é patrimônio cultural e material Isso Entendeu? Por que que a Bande FM não é patrimônio aqui em São Paulo? Por quê? Por quê? Exatamente São oito anos de liderança absoluta aqui em São Paulo Oito anos Exatamente Por que que nós não somos patrimônio? Por que que a FM O Dia pode e a gente não pode? Exatamente, entendeu? Essa que é a realidade Por que que o Pedro ganha pouco, entendeu? Entendeu? Essa que é a verdade Ganhando pouco, ele come pouco Você trabalha na Bande FM Olha, se ganhar trinta mil reais por mês é ganhar pouco, amigão? Você tá gastando demais Amigão, eu estou pobrérrimo com trinta mil, viu? Ah, vai Ela tá vendo? Eu falo isso Você precisa economizar Você precisa parar de gastar Eu quero comida Coríntias Eu quero cinquenta Não, ele gasta mesmo Ele gasta em comida Ele gasta mesmo E Coríntias, né? Se eu ganhasse trinta mil Você acha que eu ia sair daqui agora e ir pra um ponto de ônibus? Você acha que eu ia estar me indigando dois reais pro Ivan de Oliveira? Provavelmente não, né? Olha aqui O Lúcio de Portugal O que deveria ser patrimônio cultural e imaterial É o cachorro caramelo Concordo com o Lúcio Exatamente Olha aqui o Vanderlei Rap Pedrão É normal ficar de pipi duro vendo o seu cofrão pelas câmeras? Ô Vanderlei, pelo amor de Deus, cara Ô Pedro, para de mostrar o cofrão, cara Mas tudo bem É normal porque o que é bonito é pra ser mostrado O que é bonito é pra se mostrar É pra ser comido Olha aí Comido nada, hein? Comido Não, ele gosta Não fala isso Olha aí, tá aí uma coisa que pode ser patrimônio cultural e imaterial O que? O seu boga? O meu cofrão Fala, velho Bom dia, caga-tronco O patrimônio histórico e cultural devia ser o Tigrão de Itacoa O cara sabe tudo sobre os rádios AM e FM É verdade Um abraço, Daniela Tadalafila Tigrão de Itacoa Obrigado, Tadalafila Posso falar, cara? O Tigrão, ele tinha dificuldades técnicas pra fazer a locução na época do curso Mas ele é realmente uma enciclopédia do rádio, cara Ele sabe tudo Cara, Tigrão Tudo, isso dava certo orgulho, inclusive Tigrão que ontem chorou no ar Chorou Mentira Ele chorou Porque ele ficou Porque perdeu o namorado? Não, ele ficou Ele ficou revoltado Ele ficou revoltado que o filho do Fausto ganhou uma oportunidade nas tardes e ele não Ah, é? Sexta-feira ele vai estar por aqui, né? É verdade Ô, Tigrão, mas aí é porque ele é filho do Fausto, né, cara? Não tem o que fazer, né, bicho? É talentoso também É, ele é muito bom também, viu? Nossa, meu Tigrão ficou muito bravo, ele disse inclusive que quer esperar o Marcelo o café na saída, viu? Ele sempre quer bater no café, coitado E eu dei essa sugestão pra ele, tic-tac, ele fica na porta esperando o café que ele não perde por esperar Ah, você, olha, não dá esse tipo de ideia que ele aparece, né, bicho? No Incentiva Doido, não que é perigoso É, no Incentiva Doido, cara Vamos fazer um quadrinho hoje? Vamos, qual? 4 e 18 agora Soletrado Desafio musical Desafio Vamos lá, então Começa agora Mais um Desafio musical do Band Coruja E Band Oliveira, a versão é brasileira E a distribuição via come Via come Via come Gira tio Gira tio Adivinha o que temos para o jantar Ai, velho lindo Ai, ele é muito fofinho, né, Pedro? Qual é a música? Péssimo, vovô Ai, vamos brincar de qual é a música? Vamos brincar de qual é a música? Vamos, vamos Bom, é muito fácil, explique o quadro, por favor, Anselmo É o seguinte, Pedro Haga vai tocar um trechinho da música Você tem que complementar com a restante da letra, tá bom? Se você acertar, concorre ao nosso Big Prêmio, olha que legal, viu? Então pra participar, você coloca aqui, música Escreva aqui, música Desafio musical Desafio musical Nossa, Pedro, desafio musical, os caras não vão conseguir Então por isso mesmo Desafio musical no nosso WhatsApp, então 37431313 Que a gente liga pra você, vamos ver se você tem capacidade Já sei Já sei pra quem eu vou ligar Ele que, na minha opinião, é um gênio da música Calma, Anselmo Peraí, 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 que eu vou ligar pra ele Ele é gênio Ele sabe tudo Cala a boca, Anselmo Mas tá chato Sorry Nem chamou o telefone, caramba Vou tentar mais uma vez Fuck you, opa Son of a bitch Ai, gente Oi, Pedro Quem é você? Alô? Não, 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 não Alexandre, o fenômeno Você tá bem, Alêzinho? Eu ligo em espanhol Alê, tira do Viva Voz, por gentileza, pra gente te ouvir direitinho Tô bem, Pedro, tô bem Alexandre, o fenômeno na área Alê, você continua um velho romântico, não é? Continuo com o Carol Bartaloupe O que que a Carol Bartaloupe? De Maratacinho Ah, Maratacinho Você vê que é bem parecido E agora tem uma bomba, Pedro Tem uma bomba, hein? Tem uma bomba Peraí Vai parar esse Brasil aí Vai parar o Brasil com o Alexandre e o fenômeno Vamos ver, vai Qual é a bomba? Qual é a bomba? Fluminense campeão da Libertadores, gente Pode cravar aí Mas, Alê, o jogo nem começou ainda É, mas aí... Não, mas já é campeão Fluminense, pô É lógica Já é campeão Bom, tá aí o plantão do Alê Alê, como é que estão as gatinhas, hein? Tá fenomenal Agora tem o Carol Bartaloupe Tem a... A Nádia Pessoa A Nádia Pessoa E a Carol Bartaloupe E a Mara de Choroçada Que é fenomenal, né, gente? O pessoal pode deixar claro E a Renata Nieves E a Renata Nieves Alê, eu queria que você cantasse A música do Fenomenal Por gentileza Eu vou cantar música em inglês, tá, gente? Espanhol Ingrês, hein, gente? Ingrês e espanhol Ingrês, inglês, presta atenção Esse é japonês Fenomenal, não, 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 não Alê, você já conhece o quadro A gente toca um trechinho A gente toca... Fenomenal, eu conheço o Bande Coruja Meus fãs adoram o Bande Coruja Seus fãs adoram? Eu adoro o Bande Coruja É fenomenal Alê, a gente vai tocar um trechinho De uma música E na hora que eu parar a música Você continua, tá bom? Fechado, perdão E vai Corinthians Vamos lá, então A primeira música Ah, Pedro Ah, Pedro Vai Muitos anos de vida Muitos anos de vida Aê 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 Passou no primeiro Passou no primeiro teste, viu? Passou no primeiro teste É um fenômeno de música, Pedro Alê Eu posso ir pra segunda? Pode É fenomenal, Pedro Vamos lá A segunda música Que música é essa, Pedro? Peraí É o Pedro O Pedro é esporinho Ah, não, não Quem gosta de mim é ela Quem gosta de mim é ela? Quem gosta dela foi eu Aê Como é que é? Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Aê 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 Sabe o que isso significa? Aê, Pedro O Alê ganhou Mas nem teve outro participante Não teve concorrente Porque não dá pra colocar a dona na linha, né? Ah, é Então a gente viu Isso Fenomenal Gente, é fenomenal O banho de coruja é fenomenal, gente Parabéns, viu, Alê Você superou barreiras Você chegou e ganhou A dona branca lá no canal 4, hein, gente A dona branca de toda uma hora da tarde A dona branca Olha que legal Tá vendo? Não deveria ser dona branca Não deveria, mas ainda é Alê, eu queria que você cantasse agora a música da Vitória Eu vou cantar minha música inédita Oi, Ivan, o que você acha disso? Pensei que era o caneta azul cantando Muito bom, gente Alê, você tem alguma informação sobre o Tite? Tem, o Tite vai dar certo no Flamengo, mas não dura no Flamengo E dá bigol no Corinthians Peraí, ele vai dar certo e não dura? Não entendi Não dura Flamengo é polêmico, mas vai ser campeão Tite campeão pelo Flamengo, mas vai voltar pro Flamengo Alê, encerra dando um beijo pra todas as gatinhas Olha, eu gostaria de dar um abraço pra gente Eu amo e pro povo italiano Me se buco Povo italiano, como é que é? Agradecendo? Alê Oi, fenomenal Agradece em italiano aí pra galera Muchacho, muy, muy, muy ferida Tchau, Alê Fenomenal Fenomenal, tchau, tchau Só diga uma coisa Ai, meu Fenomenal Não, não, fenomenal não Fenomenal não, 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 não Não, 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 não Que música, cara Vai falando Não é à toa que o nome do cara é Alê ou Fenomenal Esse daí é certeza absoluta É fenomenal mesmo É fenomenal, cara Puta que pariu, hein Vai outro, fala O Alê consegue setar já preto em vários idiomas É, realmente Só diga mais uma coisa O que? Fenomenal não, 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 não Tchau Até amanhã Tchau, tchau Tchau, pelo Deixou em pedaços Meu coração Aí você me deita no chão, né Me deita no chão Me deita no chão Mãe de FM, meu Bruno Marrone Garçom Olha que maravilha O sucesso de Reginaldo Rossi Reginaldo Rossi Reginaldo Rossi Ele falava assim Ele falava assim mesmo, né Rossi É o Rossi Ó, esse é o nosso Mãe Coruja Dá tempo de você participar ainda do nosso Big Prêmio Você tá acordando agora Tem Big Prêmio pra você Tem a super cafeteira Escreva cafeteira aqui no nosso WhatsApp Vem pra cá, ó Gosto muito de brincar Aliás, você pode participar também Mandando sua mensagem de voz Manda sua mensagem de voz pra gente Aperta o microfone azul do seu WhatsApp E manda áudio Manda áudio, manda áudio Como é que é, garotinho? Manda áudio Manda áudio, tio Manda áudio 3, 7, 4, 3, 13, 13 Eu tenho muito pavor desse garotinho Não, tio Não tem perigo, não, tio Não tem, né? Sim Sabe o que eu tenho medo de você? Por quê? Que você toma esse comprimido Que o meu nome é do comprimido? Tira, tio Então Remédio das crianças Remédio das crianças Vamos lá, mensagem de voz Chegando aqui no nosso WhatsApp 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13 Vamos lá, meus amigos do peito Vamos lá Áudio, 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 áudio É, acontece, né? Pediu áudio, ele mandou Pediu áudio, ele mandou áudio, né? Vamos lá, fala Marcelo Oi Linda música, hein? Música maravilhosa essa aí, garçom Agora, alguém avisa a Juliette Que ela não é cantora, não, viu? Ela é maravilhosa Você tá com inveja da nossa Juliette Maravilhosa Olha o Caipirão aqui Fala, Caipirão Cadê você? Vai aí Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tô achando o que você tá fazendo Pesteirinha com a Marta Cine Eu? Tá mandando ela pra lua Não, eu não Vai vir bobice Eu não faço essas bobices com ela Ela entrega tudo Então não dá Não tem como, viu? Deixa eu ver mais aqui Vamos lá Onze, três, sete, quatro, três, treze, treze Fala, meu amigo Vai Ô, Celmo Oi Hoje é sexta-feira, né? Vamos considerar Praticamente, né? Praticamente Vamos colocar os flashbacks aí É isso Depois de amanhã Aí já era, né? O pessoal já vai tá tudo Já vai tá Já vai tá como, né, cara? Hoje é dia de bebedeira Então vamos lá É o flashback Vamos lá Vamos lá Bora lá É o flashback No final do Manicor hoje Aqui nessa quarta-feira Um cara de sexta pra alguns, viu, Ivan? Pra quem pode Pra quem pode, exatamente Você vai pra praia, você falou, não é isso? Não vou mais Muita chuva Muita chuva Vai chover, viu, Ivan? Vai chover Isso vai pegar, cara É tudo terra É Ai, caramba, é mesmo? É Vai ficar atolado lá, hein, mano? Não vai não, melhor não Ai, ai, que maravilhoso Aumenta o volume do seu rádio aí, ó Você que tá indo trabalhar agora Você que trabalhou a madrugada inteira Hora de você curtir o finalzinho do nosso programa Nesse só de flashback Você não coloca as suas músicas logo Antes que a Cris mande a dela Cala a boca Ela é maravilhosa Ai, que maravilhoso Vai, meu, vai E aí, Selmo Bom dia Bom dia Bom dia Ah, essa Juliette é um exemplo, né? Canta, dança, atriz Exatamente Exatamente Cantora Cantora Ela é o pai de tudo, cara Ela é maravilhosa, cara Ai, ai, mais mensagens chegando aqui Vai, que a casinha fala Selminho, vamos começar a aquecer Pra poder torrar gostoso Toca a Vila de Peppel, meu bem Bem-vindos A Vila de Peppel é a próxima, Cacazinha Foi pedido, é uma ordem, Cacazinha Escuta, meu áudio E o Marcel Malmá Você é o porteiro Só um minutinho Tá porra Eita porra Você era um cara que quando era mais jovem Agora não mais, que eu sei que não mais Até porque a pipa do vovô não sobe mais A bengala do vovô tá quebrada A bengala do vovô tá quebrada Mas quando você era mais jovem, você gostava de sair para dançar Curtir E como é que era a sua juventude Olha, Vila Sofia É Não existe mais Não existe mais É Casa Branca Casa Branca Só de velho Já era velho na época E já era um velho que curtia balada de velho, é isso? Balada de... Era Nelson Gonçalves Nossa Meu Deus do céu Velho, hein? A vamparia Meu Deus do céu Ai, ai, você nunca saiu para dançar assim ao ar livre? Assim ou... Uma rave, ficar enlouquecido? Então quando saia briga no salão, você ia ao ar livre Correndo Aí ia lá para fora, né? Era um risco a faca danado Ai, ai, meu Deus do céu Vamos lá, fala Salgadeiro Olha o Salgadeiro aqui, vai Ô, Gonçalves Oi Eu que curti a toco Eu estou me achando velho Imagina esse... Esse cidadão que curtiu essas casas aí Que eu nem lembro Não Nunca vi nem falar na minha vida O Rogadeiro curtia toco Ele sentava no toco Não, peraí Olha, a Paty está dizendo que se a Juliette é cantora Eu tenho ovo, viu, Paty? Peraí Peraí, ela canta pra dedéu Ela é maravilhosa Fala, meu, fala Ô, Salmo, vai chover tanto no feriado O dia das crianças que eu já comprei E um presente pros meus filhos O quê? Guarda-chuvas Abraço As crianças te odeiam, cara Você acha que a criança quer ganhar guarda-chuva? Você tá maluco, cara? Peça atenção, meu senhor Ai, que maravilhoso Vamos lá, fala, meu Fala Oi, Ivan Pode falar a verdade A balada que você ia Era reunião fraterna, né? Ai, que maravilha É o nosso clima de quarta-feira com cara de sexta Olha que maravilha É o nosso manicoronja no ano até 5 da manhã Já já tem um bando de bom dia Animando e agitando o seu comecinho de manhã Fala, meu É, cabeçom Tô rodando a cueca Roda Roda Rastando a bunda no chão Ai, garoto Bora girar, tia É do time do Pedrão Esse aí gosta de um chuveirinho na bunda Que ideia essa do Pedro, né, cara? Ai, muito bom, viu? Muito bom Ai, ai, ai Meu Deus do céu Deixa eu ver mais Aqui, ó Vamos lá Fala oito caipirão aqui Fala, Caipirão, misquinho Quando eu comecei a trabalhar aqui com a Ordenha Falaram pra mim Coloque música para as vacas Umas músicas calmas e relaxantes Certo Eu coloquei no bando de coruja, mesmo Isso É, hoje não aumentaram o leite Aumenta o volume aqui, ó Vai Ai, que delícia Ai, que gostoso Esse clima é maravilhoso Olha a Tininha aqui, ó Fala, Tininha O Ivan tem cara de quem ia no Eucaliptos Lá na Guarapiranga Bonito Ou no Doctors Na beira da repreta Dele Eucaliptos eu não conheço, Ivan Isso é muito velho Menino da Atlântica O que tocava lá na Eucaliptos, Ivan? Tudo Tudo O que tivesse passando tocava O que tivesse passando tocava O que tivesse passando tocava isso O Vila Sofia e o Roberto Carlos Mentira Olha que legal Paulo Sérgio Meu Deus do céu Essas eram as baladinhas que você curtia, então É isso? Sem briga, não tinha? Ai, ai, Anselmo Pedrão, Bumbum, Granada Já se foi? Já se foi Já se mandou, né, cara? Já vem mais um aqui Vamos lá 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13 Vai Anselmo Oi Exatamente daqui uma hora e dez Eu tô saindo de férias Ai, que delícia Eu vou dormir vinte de noite, Anselmo Que maravilhoso O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? É isso Nossa, cara Eu tô saindo de férias também Mas não aqui Em outro lugar Mas enfim, a sensação é boa Do mesmo jeito, né, cara? A sensação é boa Ah, esse é você lindo É uma sua risada Obrigado, meu amor É a Pathy que disse Obrigado, Pathy Um beijo pra você Esse é meu patrimônio cultural É meu amigo Paulo Bundinha Pensa em uma cultura O Pedro também tem uma culturinha É superirinha Ai, Maria Maravilhosa Maravilhosa É a nossa quarta-feira Com um cara de sexta Na selva manhã Todas as vacas vão estar com doença Da vaca louca Ai, a selva vinda pro caipirão Aí colocar a ordenha de boi Vai aumentar o leite não Só nas vacas, viu? Ai, ai Áudio direito de resposta Deixa eu ver aqui Fala Bom dia Bom dia Aí eu fico ouvindo vocês E aí vocês Ah, o Bando de Coruja Não sei o que que é Patrimônio Mano Vocês esquecem Que o Bando de Coruja Já teve Marcos Vinícius Como locutor Como é que é patrimônio? Mas foi Mas foi um momento Diferente no programa Foi um momento Diferente Ai, ai Eu vou Marcos Vinícius Os grandes MFM É um grande profissional Hoje tá na Jovem Pan Lá de Curitiba É que a gente teve um locutor aqui Que ficou pouco tempo no programa E não aguentou o tranco, entendeu? Realmente é complicado Você vem uma vez por semana Você já vê como é que é Não vem, Ivan? Todo dia É, todo dia O bicho é prega É macho Exatamente É por isso que Eu venho 3, 4 dias na semana É o que eu aguento, né? É, tá bom Já, né? Acho muito 4 dias Ai, né? Jovem Mais É que fala, Joãozinho O meu O Pedro Rafael Tem uma culturinha Porque eu não conheço Eu ainda sabe quem Andrézão 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 Ai, ai, ai A nossa quarta-feira Com cara de cesta Aqui no nosso Maricorô Estamos no Eucalipto Fiz segurança No show do Frank Aguiar Viu? Lobão de Mudazates Que mandou aqui Olha aí, ó Mais um que conhece O Eucalipto Lá na Guarapiranga Olha que legal Não, eu sou Eu era da Baladinha mesmo Mas eu sou de outra época, né? O Eucalipto na minha época Nem existia Talvez eu desistisse Mas eu não conhecia Deixa eu ouvir mais Aqui, vamos lá 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13 Fala, meu É a sexta-feira Mais sexta-feira do mundo Olha aí, ó Bom dia, bom dia, seu amor Olha aí, ó Minhas férias acabaram Tô de volta pro Bande Coruja Meu Jair de Ribeirão Pires Tá vendo uns felizes Que vão sair de férias Outros meio chateados Que as férias acabaram Ai, cara Espero que vocês leiam Essa mensagem Me fala se não estou bloqueada Por favor Não, não tá bloqueado Você mandou mensagem Chegou dois pauzinhos Você não está bloqueado Viu? Não que eu queira dizer Que o Ivan é velho Mas eu tenho certeza Que ele foi jurado Naqueles festivais da Record Não, isso não quer dizer isso De jeito nenhum, né Vamos lá, mais um aqui Vamos lá, fala, meu Vai Bom dia Vamos fazer que nem a Juliette Vamos fazer de tudo E fazer tudo mal feito É isso O importante é ganhar grana O importante é de nir no bolso, meu amigo Vamos terminar o que ele disse Olha a Ivanha nas baladas Quando o Roberto Carlos Ainda tinham duas pernas Só uma pergunta pro Ivan Se ele ia em alguma balada em Iguape Lá na Baixada Você ia em alguma baladinha ou não? Já fui, Iguape Tá, Iguape é a cidade Mas qual é a balada que você ia? O ar livre lá Ah, o ar livre Lá é feste Tem quieto, tem É baile, é isso? É aquele bailezinho Ó, céu aberto É isso? Baile lá Que maravilhoso Icapara Ali, é isso? Mas se eu for Eucalipto é ano 2000, viu? Não, mas então não é Eu não conheço Eu nunca Não conheço mesmo Eu frequento as baladas Desde a década de 90 Mas o Eucalipto não É muito Zona Sul É, muito Guarapiranga Era muito fora de mão pra mim Eu sou Zona Leste, né gente? Eu sou Eu sou a cria da ZS Eu sou a cria da Toco Da Overnight lá Era outra área, né? Deixa eu ver aqui Não, chique Zona Leste é povão, Ivan Fala com isso, cara Deixa eu ver aqui O Ivan terminava essas noites No Love Story Só pra levar umas Tentadinhas de leve É, não fala assim Te conhece, né? Com coleção É, não fala assim Porque eu ia muito Na Love Story Mas eu ia mesmo Eu ia curtir O fim da noite O after, né? Pós-balada Era na Na Overnight Na Love Story E boa, hein? Não era boa? Então, você conheceu lá, Ivan? Você chegou aí lá, não? Cheguei pra tá Mas nunca chegou a entrar? Entrou Entrou, entrou 4h57 Tá na hora aqui, ó Vamos lá aqui, ó Garrafa Hora ligar Cafeteira Não é garrafa nada É cafeteira Cafeteira da Britânia Saindo pro Zé José Antônio de Freita Alves Você ganhou, Zé! Aliás, ele falou assim Anciamor Você fala meu nome Você fala que eu amo a Dayana Aí eu falei Não, porque você tá mentindo Não é verdade Ele falou Não, é sério Logo, logo Você é papai do Samuca Então, pelo Samuca Parabéns pra você Parabéns pra Dayana Mamãe E dá a cafeteira de presente pra ela E a cafeteira de presente pra ela É, eu não sei Mulher grávida Será que gosta de tomar café? Gosto Cafézinho vai bem É, dá o cafézinho vai bem Então dá pra ela, viu? E parabéns aí Que vocês sejam muito felizes E que o bebezão Samuquinha Venha com muita saúde Tá bom? Dito isso Quatro e cinquenta e oito É hora de dar tchau É hora de dar tchau A onda do momento É hora de dar tchau É portada e tchau Ai, eu sei Eu ia na Broadway Foi muito Foi Ainda barra funda Maravilhosa Gente, ó Obrigado Obrigado a você que ligou A você que mandou mensagem A você que participou Eu que sou cruel A madrugada mais gostosa do Brasil Não adianta lamentar Não adianta Não adianta Fez tudo com o vinho Foi seu príncipe encantado Mulher eu não sou mau Mas a regra aqui é essa Oi, Ansel Oi É chicotar de tchau Tchau, tchau Chicotar de tchau A regra aqui é clara Bom dia, Ansel Bom dia E aí, mano Eu não estava aí pra galera da guerra de transporte Era não transporte, sabia transporte É chicotar de tchau Tchau, tchau Chicotar de tchau Regra que é clara Cabeça de estuprar a mãe É chicotar de tchau Vai se lascar Tchau, tchau, tchau Vai se lascar, meu É sim A regra que é essa Fala, Ansel E aí, bom dia É chicotar de tchau Tchau Valdo de Curitiba Tchau Chicotar de tchau Ai, a regra aqui é clara Vai ter coragem de sentar a guasca Na mara tá assim mesmo, Ansel Não Pô, preferia fazer justiça com as próprias mãos É chicotar de tchau Não, eu não tenho esse poder, né, ô Ivan Qual é o poder que eu tinha que ter?